A CIDADE NO BRASIL Hoje é sexta-feira Se alguém te ligar já preparaste um alibi A semana inteira Queres ver convidados de qualidade europeia Mas só trazem gajos que não pesam na carteira Gajos pouco sérios que juntas não fazem meia É da altura, são pequeninas João anda a conversar mas isto aqui não é a tweet São conversas sérias por favor sem iPad Rita vem falar mas não lhe peçam em inglês Pensam a chegar num carro rosa da Barbie Fora de show Se vês aprender a ter hoje é isso da ideia Fora de show Ainda passa tempo de fechar Fora de show Vou rezar por ter se isto durar mais de hora e meia Fora de show Vamos a mais um pod show Mais uma semana e estamos de novo aqui Outra sexta-feira Se alguém me ligar usa desculpa para fugir Já não há maneira Queres boas conversas de quem nem sabe o que diz Os convidados riem só para não ficar tão queridos Gajos pouco sérios que só falam sem sentido Não é sério, boa sorte João anda a conversar mas isto aqui não é a tweet São conversas sérias por favor sem iPad Rita vem falar mas não lhe peçam em inglês Pensam a chegar num carro rosa da Barbie Fora de show Se vês aprender a ter hoje é isso da ideia Fora de show Ainda passa tempo de fechar Fora de show Vou rezar por ti se isto durar mais de hora e meia Fora de show Vamos a mais um pod show Fora de show Se vês aprender a ter hoje é isso da ideia Apenha-se já O quê? Já está Já está Já está Olá Já está? Já está Olha a ligarem-me Não sei quem é Quem é que me dá a ligar? Alguém Olá meninos Sejam bem-vindos a mais um pod show Como é que vocês estão? Espero que a vossa semana tenha sido muito boa E que não tenham tido Muitas saudadicas aqui Desta dupla infalível Ninguém tem, não Toda a gente deu Toda a gente deu Por favor Tem mais que fazer Espero eu E aqui estamos nós de volta Com mais um episódio Com o Diogo Costa Mas antes de eu Costa Vamos às publicidades Vamos começar com LG A publicidade de televisão Que vocês não conseguem ver Porque a terceira câmera Está na merda Quando estiver boa Irão ver a televisão Então Mais sincero impossível Menino Obrigada LG Que vai nos enviar Um Ar-condicionados Ar-condicionados Que ainda não está Mas quando estiver Top Depois Também temos que Para que agora Isto tem que ler isto Que isto aqui é muita publicidade Muita gente a querer trabalhar connosco Já agora Caso sejas em uma marca E a queiras trabalhar connosco Manda mensagem para O e-mail do Podshow Que está nas redes sociais Do Instagram do Podshow Se ainda não segues Segue Pronto Já começando Estou falando muito rápido Estou a azar Acompanhem Então Queria também agradecer A nossa parceria Das nossas canecas Lindas e maravilhosas Que a minha já tem aqui Borratado de batom Tem o nome Podem personalizar Que chama-se Mistura de Amor É um site onde vocês podem Comprar qualquer coisa Personalizá-la ao vosso gosto E agora O Podshow Tem o código de desconto De 10% Ora Pois bem É o Podshow É só falarem com eles Dizerem Podshow Ou irem ao site Da Mistura de Amor Podshowzinho E compram o que vocês quiserem No caso umas canequinhas Não vão fazer com o nosso logo Se não comem no focinho Que isso é para nós Depois vendermos Estou já avisada Pronto Mas também é Não é para fazerem com o nosso logo Portanto Podem fazer com a nossa carinha Laroca Assim tomam um pequeno almoço Olhar Aqui para a cara da Rituca Aí mesmo No fundo da caneca Mas pronto meninos Uma coisa Nós ainda não temos O terceiro ângulo da câmera Também não podia ser Tudo logo de uma vez Senão Depois vocês não iam apreciar A evolução Mas pronto meninos Ainda falta a câmarazita Já sabem Agora só temos os dois ângulos Mas quando tivermos o terceiro Vocês vão estar Desculpem Estamos todos aqui Meios apanhados Estou ranhosa A Rituca está ranhosa Estou com tosse Não é Covid Não é Covid E mais uma coisa meninos Se calhar alguém já reparou Oh amiga Estou aqui Eu avisei O que é que andaste a fazer Antes de abrir o cofif Anda lá Vem lá um gol Que isso deve estar aí a meio Oh amiga Eu sei que o teu é tão grande Que empurra logo Ai meu Deus Nem passa por lá Nem passa Ai agora tiveste bem Agora tiveste bem amiga O que eu ia dizer Senão eu vou me esquecer meninos Pronto Nós não temos o super set ainda Supostamente Como isto é uma live stream Iria suposto Nós termos Desculpem Comi-me toda Era suposto Nós termos o super set Para vocês conseguirem Fazer as vossas perguntas Darem o vosso apoio Escreverem o que vocês quiserem Menos 8 Se for a dadinha Estou a brincar Menos 8 Mas nós ainda não temos Porque nós ainda não conseguimos Trabalhar muito bem Com a situação A culpa não é nossa É o Google AdSense Que é uma merda Para além de pagarem pouco Ainda querem Olha Vocês sabem lá A torradeira Como o cérebro já é pequenino Complicado E fica esgranifado Com estas merdas Mas só sem fumo Para entender Que nós temos Whatever Pronto Ainda não temos Quando tivermos Façam a favor Exato Não vou falar dinheiro Porque senão vocês dizem Que eu só quero saber dinheiro Mas pronto Mas vocês podem apoiar Mas se façam a favor Não que eu não sou destas Pronto Mas pronto Chega da falatória Interessante Vamos apresentar O nosso convidado Que é O único O senhor Diogo Costa Diogo Olá Como está Tudo bem Olha a câmera É ali Após um olá Aproxima mais um micro Estás muito longe Tu não sabes cantar Não Ao bocado disseram-me um palmo Estou um palmo Não pode chegar pertinho Chega mais para aqui Olha isso Desastica O João me deu isso dentro da boca É daquilo riso mesmo Sim O João me deu isso dentro da boca Então não vou mesmo Pôr isso dentro da boca Não me metas muito perto Se não Não Pensando bem Vou experimentar Olha Diogo Antes mais nada Obrigada pelo convite Não foste nada obrigado Eu sei Não obriguei ninguém Realmente surpreso Mas obrigada Por estás aqui Muito obrigaditas Obrigado E o que é que íamos te dizer Então Que feita da tua vida Antes de ir nesta tatuagem Já está-me a sair o reino Sim Agora estou no mundo das tatuagens Mundo da música E parado com o Youtube E parado com o Youtube E parado com o Youtube Sim Como sempre É mais do mesmo Paranharia-te a só Jorafal Desculpem Também estou aqui Eia E estar a fazer o potechão Enquanto nós estamos assim As duas apanhadas Realmente vocês estão Me boi da mal Tipo imagina Eu já estou com esta Eu acho que é Não sei se é desta ventoinha Porque a gente está a levar Com esta ventoinha E desde aí Desde que esta ventoinha Começou a estar aqui Não embendes Claro que não é da ventoinha Já estou a estesite Sem a ventoinha Não Mas eu estou a semana assim Tipo a semana inteira Eu estou assim Sempre a estesite A mim como dá Eu também fico boada a tempo Não trato Não tomo nada Para tratar Eu ando a tomar em uns xaropes Mas mesmo assim não adianta Mas pronto Estou tudo bem Coitadinhos Tudo E tu Já não estás em Coimbra Já não estou em Coimbra Já estás aqui no Porto Recentemente vim para o Porto agora E estás contendo Para ficar Claro Gostaste de viver em Coimbra Gostei de viver em Coimbra Mas senti que a minha vida Parou boa em Coimbra Tipo ficou só Estive no limpo só Estás a ver Tipo estagnada Já completamente estagnada Mas porque Por causa de ti Não era por causa de Coimbra Sim Por causa de mim Mas também por causa Dos recursos E da minha vontade Tipo não estava a ser Tipo a melhor vontade Para criar conteúdo E fazer coisas em Coimbra Não estava a conseguir Talvez também não estavas No melhor ambiente Para te sentires inspirado Para também Sim Não estava Tipo eu gosto de estar cá Eu gosto de o Porto Desculpem lá Vou ter que intervir aqui Desculpem Vou ter que falar Não estavas no melhor ambiente Há tanta coisa Ai tá Não Não Ele é que sim Porque ele comprovou Tenho que fazer isto Vou sair da rixeira Não vou para o Porto Porque vou para Coimbra Ah mais assim Ah porque vou para Coimbra Porque lá estou melhor Porque tenho lá estúdio Porque tenho lá isto Depois não tenho Olha Imagina Eu tenho lá o estúdio Tenho lá o estúdio E gravo as músicas Só que tipo Para gravar as músicas E para lançar as músicas Tipo há uma lista de espera enorme E eu tenho que esperar Nesta lista de espera Para gravar E fazer essas coisas Então tipo Para fazer as outras coisas Estou melhor cá no Porto Muito melhor cá no Porto Tenho os meus amigos cá Lá também tenho amigos Claro Só que Aqui Consigo criar conteúdo E consigo Lá estava sempre em casa Estás a ver Tipo Não havia Ir jogar pádel Como vou jogar Quando estou aqui Não havia Ir a cafés Ou ir Ter um pouco de vida social Tinha Mas era tipo Sempre dentro de casa Então Não me dava muita vontade Era mais paradinha Agora voltando ao início Que já estamos assim A meio da situação Como é que tu Começaste No Youtube No Youtube Ou qual foi Não Tu começaste primeiro Nos Nova Nos Nova Ok Conta aí essa parte de Nos Nova Já Eu tive uma banda Já Não sabias Ai eu desta Não sabia Tinhas uma banda Uma boys band What Era uma boys band Já tipo Fui para o Primeiro tentei entrar No Fator X Quando tinha 18 anos Fui ao Fator X E lá disseram Que a minha voz Não era suficiente Para continuar sozinha E tinham que me juntar A um grupo Ui Então juntaram A um grupo Mais três pessoas E eu Já fui participar No Fator X Depois saí para aí Na quinta gala Ainda avançámos Ué Ui E depois quando saiu Um deles saiu E criámos os Nova Éramos os X4U Depois criámos os Nova Que cedo Depois fizemos um canal De Youtube para os Nova Com desafios E algumas covers E depois Acho que foi o João e o Miguel Disseram-me que devia criar Um canal Tipo sozinho Então eu queria um canal Então mas os Nova Foram Você Os Nova Já estavam a competir No Éramos Eram os X4U Sim Nós éramos os X4U Só que um saiu E ficámos nós E vocês eram A banda Do programa Imagina a cena Por exemplo Os One Direction Era tipo Mas quando saíram Eu acho que eles eram Agenciados Pelo próprio programa Vocês não eram Nós não éramos Nós não éramos Agenciados Pelo próprio programa Mas eles Se calhar Se tivéssemos Ganho o programa Eles iam querer Fazer isso com vocês Iamos ficar presos Tipo Nos programas de televisão Tu ganhas Mas ficas associado A Aquele programa Para sempre Não é Não é a discografia Acho que é até mesmo Uma editora Ou Ficas E eles ficam Te a sugar Durante Boa do tempo Até onde pode O melhor Até mesmo Nesses programas É ficar em segundo lugar A sério? Já Alguma coisa Bais Tens a visualização Tipo Tens o conhecimento Que queres E não ficas preso A ninguém Mas aquilo é feito É O fator X Era feito Era feito Tipo Era feito Tipo Imagina Havia muitas coisas Estranhas lá No programa Tipo Para começar Controlavam tudo E mais alguma coisa Controlavam tudo Aquilo que vestias Controlavam As músicas Cantavas Nós não escolhemos nada Nós até Não Nós até Às Acho que foi até À casa do júri Pudemos escolher As músicas Depois da casa do júri Não escolhemos mais nada Foram sempre eles a escolher Tons de música Vestuário E eu rejeitei boé roupas Porque eles queriam vestir Coisas estúpidas E eu rejeitei boé Ah sério? Eu recuso-me a te usar isto E então eles trocavam Algumas peças de roupa Mas o que passava Era que as músicas Eram vocês que escolhiam Sim Nós nunca escolhemos uma música Das galas Mas a do casting Eram vocês As dos castings Porque eles não tinham Como também controlar Nós vamos com aquilo Porque potencia melhor A nossa voz E acho que os programas Perdem um bocadinho nisso Em tentar controlar tudo Porque Perdem um bocadinho A essência da pessoa Pois Tu acabavas por não ser Tu o Diogo Eres o Diogo Versão Programa Que é o que eles queriam Coisas Só que aquilo era Eu digo porque é que eu acho Que aquilo está tudo feito Eu acho que são quase todos Houve uma altura Que aquilo Quando eram os menos votados Ias ao Bota-me Tu Que era o júri Que decidia E nós Antes do programa começar Chamaram o Joca Para ir Que era da banda Para ir a Esqueci-me do nome A Bota-me Tu A que há? Não A Bota-me Tu Não Chamaram o Joca Para ir à sala de áudio Onde eles gerem o som todo Para verificar Se as músicas do Bota-me Tu Eram as corretas Nunca nos tinham chamado E foi na última gala Chamaram o Joca lá E lá estava uma folha O Joca viu Num papel escrito Bota-me Tu Cupcake E X4U E nesse programa Quem foi a Bota-me Tu Cupcake e X4U Portanto Para mim Não vale a pena Eu nunca mais A partir desse momento Eu também já tinha as dúvidas Mas nunca mais liguei Para nenhum programa de televisão Que cena Porque supostamente Quem decidia era o público Quem ficava no Bota-me Tu Mas eles já sabiam Claro Estava lá Estúpido Tudo feito Ainda bem dizer A Cristina do Big Brother Estou-me diga Eu não sei se alguns programas Tipo Fazem aquilo real Mas eu acho Eles querem tanto dar canal E bater-se uns aos outros Acho que Tentam criar quase um enredo ali Então O preferido Quase nunca sai Vai ali Ao Bota-me Tu Mas estás a ver Para dar aquele ganho No teu ano Foi o Berg Foi merecido Mas Já sei Foi o da Carolina dos Landes Não Foi o do D8 D8 Lembras-te do D8? Ah eu lembro O rapper Ele também andava Também foi no Foi Ciana Eu acho que ficou No terceiro Ou em segundo Foi uma experiência A não repetir Nunca mais Imagina Se não tivesse entrado no Youtube Se calhar tentava outra vez Noutro programa Ok Só para tentar Sei lá Ganhar Chegar ao mundo Estás a ver? Porque o teu sonho é a música É Não é a Youtube Não é nada É a música Não Claro Claro que cá em Portugal É muito difícil Muito difícil Mas foi assim Foi a música que trouxe também para as redes Sim Foi o facto de teres entrado nos Nova Que depois foste parar o Youtube E depois disseram Ai já tens boi da jeito Por que é que não faz um canal para ti E foi assim que tu começaste o teu Já Eu comecei com a cena de Já foi o João que me disse Para criar um canal O João e o Miguel Disseram Devias criar um canal Faz vídeos Mas já conhecias o João e o Miguel? O Miguel é meu vizinho Já desde há muitos anos Então já conhece o Miguel há mais tempo Já há muito tempo Depois conheci o João através de Miguel E depois o Edu Mas na altura depois foi Comecei a dar boida com o João E o João disse Olha acho que querias criar um canal Criou um canal sozinho O João ajudou-me Deu-me um boost Umas cabalitas Quem não? Quem não gosta? Celulado ao colinho É Foi bom Depois criaste o canal E os Nova continuaram na mesma? Eu continuei com os Nova na altura também Mais um bocado Depois chegou uma altura em que eu não conseguia conciliar Ensaios Gravar vídeos Concertos Então desisti disso Vocês não se chatearam? Mais ou menos Houve ali uma brigazinha Mas Mas nada de grave Eram todos muito novos Já havia boé egos Tipo numa banda é boé complicado Estás a ver? Pois Não por cima são três cantores Tipo Ah tu cantaste Estás a cantar muito essa música Ah eu também quero essa parte dessa música Estás a ver? Pois E ah mas estás a cantar mais do que eu Já há boé egos Há boé É boé difícil de gerir Depois são São Eu gosto de um estilo de música E quero cantar um estilo de música Ele gosta de um estilo de música E quer cantar outro estilo de música E conciliar isso tudo é muito complicado E vocês separaram-se a quê? Três? Quatro? Quatro? Cinco anos Quatro, cinco anos Voltava? Quatro Por um lado voltava Por outro não Mas por um lado voltava Tipo era boé divertido Nós chegámos a fazer boé concertos pelo país todo Turneis Ah sério? Não era tipo uma cena a Fernando Daniel Claro Mas era giro As pessoas cantavam connosco Nós cantávamos a maior parte das cenas Cantávamos era couvas Mas depois lançámos um álbum E estivemos a fazer a turnê do álbum Em todos os casinos de Portugal Por exemplo Foi bacana E já foi muito giro Ai ai Sempre que saía do concerto Ia pegar no cachê E opa O pôr no casino Ias nada Não pegava em todo o cachê Estás a ver Pegava só em algum Como diz o nono Eu a mim Olha Cosse-me Estás a ver Acalmente no casino Tu Curtes Gosto Mas não joguem Eu gosto do risco Não joguem Olha e qual foi o concerto assim que lembras Que foi assim do caralho Foi para 30 mil pessoas Foi abrimos o concerto do Dengaz Foi bem fixe Lembro-me desse concerto Boé da banho Mas era boé bacana Porque nós Que éramos uma banda de Só de vozes Nós em qualquer sítio que íamos Estávamos a harmonizar E a fazer tipo Segundas vozes Terceiras vozes E Sei lá A música do Pingo Doce Toda harmonizada Às vezes ouvíamos qualquer coisa Iamos no carro Todos a harmonizar E a fazer boas de vozes Dessa cena eu tenho saudades Estás a ver Vamos harmonizar Mudaste para a minha Desculpa Foi bonito este momento Pronto Rito O que é isso? É o que é isso? Foi uma rito O que é isso? Tu foste norte a sul do país Com a turnê Certo? Fizemos várias Acabaram Fizemos às escolas Também a andar E tu nos chegou a uma altura Imagina Não sei Digo eu Chegou a uma altura em que tu Como canal O teu canal explodiu Certo? Explodiu um bocadinho Foi só na iriceira Não foi Antes Acho que explodiu mais antes Foi logo no início E tu Depois passaste a ser conhecido Como o Diogo Costa Do Youtube Sim E o pessoal já te ia ver também Por causa do Diogo Costa Não começaram a dizer Ah pronto Agora o Diogo é mais conhecido Sim Ou assim um bocadinho Ou assim Eu senti esse Se calhar Virem ter comigo também para o Youtube Tanto lá a banda Estás a ver? E eu acho que eles também sentiram um bocadinho isso Era o que eu ia dizer Eles se calhar Primeiro notaram eles Tipo Ahia mas o pessoal está a ir mais ter com a Costa Porquê? Já por causa da cena do canal do Youtube E nós estávamos conciliados Só que O que é que eu ia fazer? Não ia criar um canal? E algum de vocês segue carreira? Ok Tu segues a solo Mas algum deles tem assim Tipo O Nuno O Nuno continua também a solo E aliás O Joca e o Nuno Beijinho Joca Beijinho Nuno Beijinho Beijinho para vocês Quem são os outros? É o Miguel Miguel Quem é que se casou? Do nada aqui O Joca Há um que se casou? O Joca Pediu a namorada em casamento Que eu fiquei chocada Ah sério? Mas ele tem a nossa idade? É um ano mais Não Ele é da minha idade É a nossa idade? Eu sou de 95 Tenho Vou fazer 27 este ano Não parece Mas vou fazer 27 este ano Costa Tu vais fazer 27? Ya Ai What? Depois da nossa idade Ninguém diria Também estava estimadinha a Rita Não sou de nada Percebes Não sou de nada Percebes? Não diria Costa Tu tens de me dizer Esse creme Que andas a meter Eu só comecei agora Só comecei agora É para dar a Rita Eu quero beber uns 30 Esses lábios já estão Ok cá para baixo É um peru Vai aparecer umas duas passas Exato Então depois separaram-se E tu seguiste só o YouTube Ya E pensaste assim Ok eu quero fazer disto Eu pensei na cena do YouTube Mesmo quando entrei para o YouTube Foi sempre como uma maneira de potencializar Tipo a parte da música Estás a ver Tipo de Ok Na altura até me lembro O João lançou a cabra A música à cabra Sim E o Miguel lançou a espectador do mundo E tiveram logo depois a ver Estes gays Cara são youtubers Músicas da merda Não sou um sonho Não sou um sonho É verdade Muita música que está aí Que é conhecida Que não é um sonho Mas que resulta Estás a ver Exato E eram Tipo resultaram Estás a ver Foram músicas que estavam bem feitas E eu fiquei Foda-se Também quero Quero isso Quero isto na música Estás a ver Mas não nos vídeos Quero na música Então pronto Comecei por tentar ser YouTuber primeiro E indo para a música Mas pensei que tipo Fosse diferente Porque eu tive Boa medo das pessoas Mais tarde dizendo Ah este gaj é YouTube Não lhe vou dar reconhecimento Nenhum como músico Mas eu sinto que Imaginem E corrijam-me Se eu estiver errada Mas eu sinto que Acho que muita gente Está a estragar com isso Tipo se calhar Eu vejo isso um bocado Pelo Ant O Paulo Eu acho que isso é um Creio eu Que deve ter sido um medo dele Do pessoal ver O Ant E é verdade E o Ant já queria O que ele falou na altura Na casa Ele já queria tipo A cena da música Já há algum tempo Só que nunca teve tipo O empurrão para fazer Imagina se o Paulo Se viaja a música Imagina nós É que é mesmo Eu acho que há um estereotipo Que é muito associado Aos youtubers São um bocado burros Leggers E que só E que são uns palhaços E que só fazem Uma cena bem Pronto Que é o YouTube A palhaços E quando há muita coisa por trás Temos o Paulo Que canta bem Temos o Diogo Que canta bem E que vai ser sempre associado Ao gajo do YouTube Mas eu não vejo isso Como uma coisa Imagina Claro que há pessoas Que fazem isso Uma coisa má Mas eu não vejo isso Uma coisa má Pois mas é isso É a perspectiva de cada um O problema é que tu não vês Mas há muitas marcas que veem Há muita gente que vê Muitos cantores Por exemplo Se meteres um Diogo A cantar com alguém Que é um cantor Assim super Sei lá Conhecido Não estou a dizer isso Mas vai sempre se calhar Olhar para o Diogo O Pissarra capaz não Mas vai sempre olhar para o Diogo De maneira Olha Mas quem é este A estar aqui a cantar Estava a perceber Este menino que fazia live A cena de YouTube Já tem tipo Já está um bocadinho manchada Mas digo-vos uma coisa O pessoal mais velho Pode achar isso Mas hoje em dia Tipo As crianças Os adolescentes Se tu perguntares A uma criança A um adolescente O que é que ele quer ser A YouTuber Já Também já as pensas Tipo 90% A criança vai te responder É que quer ser YouTuber E que quer ser streamer E que quer ser Sei lá E eu acho isso muito bonito Eu também acho Eu acho isso muito giro E é mais comum Do que a gente pensa Não é fixe Mas também Lá está Pensam que é Sim Estalar as crianças Não é fácil Mas isso também é o que O pessoal mais velho diz Ah isso é fácil Que eles estão para ali A fazer uns vídeos Olha ali os vídeos Oh quem é que não faz Também quero fazer Não quer se dizer façam Estão para a façam Então porquê que é fácil É mas é assim Também não posso falar muito Sim sim Amiga claro que pode Claro que podes Tu podes falar Mas começados era muito Amiga É boé Sim sim Claro que sim Eu até na altura Até Aliás eu também Estou a fazer um livro Cosa que Estou a escrever um livro Eu estou a escrever um livro Mas que é da tua vida Do teu processo Também sim É tipo É um livro Que quero deixar Tipo a minha marca Estás a ver Eu acho que um livro É uma boa cena Para deixar tua marca no mundo É uma cena temporal Como é que chama? Chama-se É qualquer coisa Ainda estamos a trabalhar no título Ok o título Mas é basicamente Para perseguir os sonhos E Chama-se perseguir os sonhos? Mais ou menos Tipo É mais ou menos A mensagem é essa A mensagem é essa Ok Ainda estamos a trabalhar no título Mas Estou orgulhosa Não sabia Sim está tudo escrito Já está tudo escrito Já está terminado Só falta fazer a parte de ilustração A gráfica Vai ser tu Não vai Hã? Vai ser tu a desenhar algum dos Não a parte gráfica não Só estamos a tipo A parte gráfica vai ser feita Ele podia dizer assim Claro Que era este desenho Ele desenha de caralho Sim sim Podia fazer tipo isso Só que não Tipo vou deixar o trabalho para eles Ok Já falei com a editora E eles tinham esse trabalho Então pronto Agora é só ajustar Tipo tem Vai ser no livro com fotos também Essas coisas todas Oh E eu lá tenho uma parte Que fala sobre inspirações Minhas E eu falei de ti É verdade É verdade Ai Ai peraí É verdade Não falei só de ti Falei de várias pessoas Mas falei de ti Porquê? Porque Já porque Eu não considero o YouTube Uma coisa muito fácil E então eu falei de ti Porque Tu tinhas Que idade? Tinhas 30 20 e tal 29 Diriceira? Sim 28 28 Pronto 28 anos E a mensagem que eu mandei com isso É nunca é tarde Para começar Seja o que for Não Calma Ele está muito lindo Não sei o que é lindo Claro sim Porque Eu acho que Tu teres desistido Do teu trabalho que tinhas Um emprego seguro Que recebias ao final do mês Para ir para um trabalho Que é o YouTube Que podes ganhar muito Como podes ganhar Nada Absolutamente nada Foi um risco enorme E tu Com um boé da esforço Com um boé da consistência Às vezes a gravar vídeos Todos os dias E mandar a pedição Também com a vossa ajuda Muito com a vossa ajuda Mas a maior parte É tudo o esforço teu Estás a ver? Tipo é És tu Comandas tudo Eras tu que pegavas Eras tu que fazias Que não tinhas medo Do que pudessem dizer Também o ei Não sei pá Não falei Por acaso falei em ti Falei no Ant Falei no Nuno Ai que era Selipo Depois autografas-me Claro E depois deixes-me andar Deixes-me andar Falei no Nuno Falei na cena Do Nuno ser Bué Transparente E de não mudar Tipo a personalidade dele Seja quem for a pessoa Com quem ele está a falar Estás a ver? Tipo é uma pessoa Bué carismática Por ser o Nuno Por ser ele E por ser um gajo Com uma cabeça Para empreendedorismo E coisas assim Falei no João também Que bonito Quando é que sai? Quando é que sai? Não sabes? Eu acho que vai ser Por volta do tipo Novembro, Dezembro Ok Na volta do Natal Olha prendinhas Natal Gê Atentos ao Cosca É a princípio Depois vou fazer tipo Não sei Aproveitar a feira do livro Talvez Vou estar lá Fazer um Mid and Witt E assinar livros Olha juro É mesmo giro Diogo Fiquei meio orgulhoso Tia Sério Não sabia Não me tinhas contado isto Erranhoso Era um segredo Estava bem guardadinho Mais ou menos Tipo não é uma cena Que tipo Me lembro de partilhar Estive Fogo um mês Se escrevesse um livro Estava como um R E tu quer dizer Toda a gente Possível imaginar Estou tão focado no trabalho Que até me esqueço De partilhar isto Estás a ver? Percebo Olha diz-me uma coisa Diogo Tu agora De inspiração Tens alguém que te inspire Tipo Em tudo o que tu fazes? Meu pai Vou chorar Então porquê? Porque eu sou igual Eu sou igual Para mim é o meu pai Quer dizer Gosto muito da minha mãe Gosto do pai Da minha mãe Mas para mim Tipo vejo o meu pai Como tipo um exemplo Estás a ver? É mais É mais pela pessoa que é Pela bondade dele Mais pelas coisas boas Que faz sem querer nada em troca Estás a ver? Trabalhador É trabalhador Mega trabalhador Coisa que eu Não sou Gostava de ser Sou ela preguiçosa Mas é uma cena Que eu expiro de ser É tipo igual ao meu pai E tu tens muita sorte E um pai Tens uma família educar Tenho mesmo Tenho uma família Incrível Eu nasci num berço de touro Tu tens um irmão Tenho Mais velho Mais novo Mais novo Parece mais velho Mas é mais novo E não tem nada a ver comigo Parece que somos De pais diferentes É isso mas não Não Como é que ele se chama? Gonçalo Gonçalo Que cena é mais novinho Tenho o quê? Tenho mais 20 centímetros E eu Ele mede quanto? Não sei Quase as medes? Eu estou com 1,70 1,90 1,90 Ele é mais alto com o Nuno? Ele é quase o mesmo Também com o Nuno E ele é moreno Ele é bué moreno O meu irmão é bué moreno É bué moreno Eu quando conheci o irmão do Diogo? Eu conheci o irmão do Diogo Lá na casa Onde nós estávamos na altura E veio O Diogo veio E diz-me assim Sou eu né O Diogo diz Oh Rita é o meu irmão Só que eu não ouvi nada E ele chega ao pé Ele disse assim Olá Tudo bem Eu assim És primo? Eu sou o irmão E eu What? Nada a ver Mas mesmo nada a ver Nada a ver É que tu és meio aloirado Super branquinho Mega branco Baixinho Um olho assim Mas é claro Ai o olho dele também é clarinho? Não O meu irmão é O meu irmão é Tudo oposto Ele é escuro de pele Alto Moreno Caracolado É mais cheinho Agora está tipo mais Está mais grosso Mas era mais gordinho Eu sempre fui mais magrinho Olhos escuros Cabelo moreno Completamente o contrário Completamente o contrário Mas e tipo psicologicamente Vocês são mais parecidinhos? Somos Tipo Já temos feito isso parecidos É isso É uma Temos feito isso É que chegámos o ego Ah Sim mas chegámos Mas somos irmãos É isso É sangue Claro Faz parte Claro Se não fosse assim também Temos momentos Vai dar bons Em que estamos Vai dar próximos Temos momentos em que Já andei tantas vezes Há porrada com o meu irmão Que não me lembro Estás a ver? Mas é uma cena normal Nós depois Tipo passado 10 minutos Já estamos tipo Quero esperar alguma coisa Forever Olha a escola Tu tiraste um curso superior? Não Tirei licenciatura Atrás de licenciatura Vão dizer as pessoas que eu sou burra É desculpa Desculpa É capaz de ser Desculpa Desculpa Eu é que sou burro E parece que nem tirei licenciatura Não gostei Tá Não tirei Segui Ciardos no secundário E depois tirei uma licenciatura Comecei o primeiro ano Em design de produto E depois fui para design multimédia Que giro E acabaste o curso? Acabei E gostaste? Gostei Adorei Não estou a fazer nada Quer dizer Estou a fazer tipo A parte de edição de vídeo Edição de imagem E fotografia É isso Mas aquilo que eu queria mesmo fazer Era na altura Era character design Que é tipo Personagens de videojogos Modelação Estás a ver? Isso deve ser muito fixe É tipo brincar com plasticina Mas no PC E modelar a cara deles Ah e só o Ovelha Choné? Sim Mas é plasticina amiga É mesmo plasticina Este aqui que eu estou a falar É tipo mesmo É dentro do computador amiga? Já Tipo os jogos Tu vês aí O Uncharted Tomb Raider Cenas assim Alguém esteve lá A bater esse crânio A fazer as personagens Sim a modelar Mas eu sou Tomb Raider só Ah Eu sou Tomb Raider Pronto Alguém teve que fazer Tipo a estrutura Da Lara Croft Por exemplo Mas tu nunca tentaste Todo o movimento Nunca tentaste Seguir a área profissional disso Eu na altura fiz E até tinha carta de recomendação Eu tive uma proposta Para o Cartoon Network Em Espanha Não foste? Porque estava com a banda Ai gosto A sério Arrependeste? Ai Pá não sei talvez Não sei como é que poderia ter sido Mas eu prefiro não me arrepender Tipo Já estou fixe Tipo Foi a minha escolha da altura Estou-se aqui em um sonho Exatamente Se calhar Agora estava arrependido Por não ter ido para Para a banda Porque não sabias O que é que podia ter acontecido também Pá aquelas escolhas difíceis na vida Podia ter resultado Com a banda Estavas agora Tipo Estava tudo frustrado Em Espanha A volar um bocadito Um chiquito Estava morando em Espanha De Espanha Mais O que é que eu tinha para te perguntar Depois da Escolinha e tal Youtube Certo Continuaste com a música Tu lançaste algum CD teu? Não Não CD não Só o meu não Lancei com os Nova E depois lancei Sozinho Sozinho lancei CD Lancei um single o ano passado E devo lançar um single Que é o Rosas É o Rosas este mês Mas lançaram? Mas posso dizer É na boa Eu tenho dito Ei amigo Eu pensei que o Rosas já tinha saído Qual é que foi que se ele saiu? Foi sem dormir Sem dormir Sem dormir Só que este mês vai sair a Rosas Eu acho que me lembro De tu falar dessa música Estou muito orgulhosa desta música Essa música já fizeste há algum tempo Já tenho para ir um ano Um ano e meio Jesus Vai ser agora Vê o tempo que demora A fazer essas coisas É muito complicado Rosas Fala sobre O término de uma relação Muito complicada Nem sei qual foi Pois É Rito É melhor ver com isso Eu estou a dizer Sou apresentadora Ela teve a par Ela teve a par Mas é sobre um término De uma relação Mas estou agora Estás numa relação Sim E achas que é com a Catarina Sim Que a Catarina Vai se importar Não Aquilo foi Eu estou muito orgulhoso Daquela música Porque marcou Uma parte importante Da minha vida E eu sinto que Teve O seu lado mau Sofri o boé com aquilo Mas No overall Aquilo que eu capto É que ultrapassei E sou uma pessoa muito melhor Estás a ver Então tipo Foi só um marco E até Marcou agora pela positiva Por causa daquilo que Mudou em mim E acho que Ela não se importa Com nada disso Estás há quanto tempo Com ela? Catarina Tipo oficialmente Há um ano Que boi isso Tipo É tipo Sem o pessoal saber Um ano e meio A sério? Pois Vocês ficaram um tempinho assim Estávamos só tipo Como amigos Só a ver o que é que dava Estes são os dois andores Na ediceira Quando ela foi visitá-lo Assim Ah Catarina Olha aqui o Diogo Aqui ela assim Ah não Somos só amigos E a Diogo E a Catarina Não Não achas E eu é pá Fazia um casal tão bonito E depois foi Onde é que foi Mudar casal E depois não é que foi É assim E a Rituca casamenteira mesmo Não fui eu Não tive nada A ver com isso Só deixei Foi depois eu Ah Eu ainda dei Tipo Boa tempo A tentar dar em cima dela E ela sempre a mandar para trás O tanto Boa tempo A sério? Boa tempo Ela não Não estava boa Ah ela tem o feitio Catarina tem o feitiozinho Ali Ah sério? É bravo Acho que a Catarina Mas parece Um amorzinho Ela é um santo Ela é um amor Todas nós Temos um lado Bravo Claro Até eu tenho o meu lado bravo Não é? Mas a Catarina É mais coisa que o Diogo O Diogo É só ver levar o Diogo Leva daqui ao mundo Que este rapaz É bom demais Até e nerva Às vezes Ah tu és Eu já te aviso É muita vez E depois as pessoas Aproveitam-se dele Pois Isso é que Ai Isso mete-me lá Lá uns anervos Mas não dá Um gajo não quer ser mal Estás a ver Mas tens que ser amiga Às vezes tem que ser Pé firme ali na situação Teve Mas não gosto Teria-se de sair Aquele tempo depois Não há bocado Estava a falar com ela sobre isso Voltavas? Voltava, claro Voltava mesmo Tipo foi muito dinheiro Gasto ali Se calhar tinha feito as coisas De forma diferente Não tinha andado a comprar Catanas Nem merdas do género Catanas? Comprei uma catana por 300 euros E tipo está lá encostada em casa Claro que é fixe ter uma catana Quem não gostava De ter uma catana Eu avisei Mas nunca se sabe Na altura eu avisei Uma epidemia de zombis E eu estou preparado Estás mais esperado Que cada um de nós É tudo aquilo que eu preciso É uma catana Não quero armas Não quero nada Era o teu sonho Temos uma epidemia de zombis Houve um sonho com isso Muitas vezes Sonho? Tu curtias? Era a melhor maneira De acabar o mundo Dava um sentido à tua vida What? Dava sentido à nossa vida? Já Eu sinto que nós estamos cá E só estamos tipo A ocupar-nos Para ver o tempo passar Tipo com uma epidemia de zombis Eu estaria tipo A lutar pela minha sobrevivência Estás a perceber? Já percebi Dava-te um rumo Já um rumo e um objetivo Dava-te um objetivo Não morrer Prevalecer neste mundo cheio de zombis Tipo como obter o One Piece Estás a ver? Depois do One Piece Não sei o que é que eu iria fazer Tipo já não tinha sentido Estão mesmo a ter A ter esta Esta conversa Nesta conversa Estão mesmo a entrar nessa cena Estás a perceber o que ele está a dizer É que só tu achaste estúpido isto Não faz sentido Não, eu estou a entender O que ele está a dizer Eu estou, não estou Amiga, hoje eu te deixei um objectivo de vida Não, tu é que tens de ter Um objectivo de vida Está tudo bem Ela oferece e depois diz que não Tudo bem Olha, põe-me aqui um bocadinho mais de melão Mas também quem gosta Não, não sei se tenho que há mais Olha, eu não vou beber o meu Por isso se... Eu vires Não, amiga Também estás armada em santa Olha, amiga Eu queria que aquela ventoinha Deixasse estar virada para aqui Então, espera Vou virar um bocadinho mais para ela Porque para quem não sabe O Diogo é louco Gosta, tens nois Por anime É assim, não é? Adoras anime, não é? Maluco Quantos episódios do... One Piece One Piece, já vi 2018 Tu estás a acompanhar Enquanto eles saem? Já, agora estou Saio um cada semana Mas na altura Tipo a começar a ver Aliás Quem me pôs a ver o Anupi Foi o Nuno Eu fui para a casa E o Nuno disse assim Bem, Diogo Vamos estar aqui parados Vamos ter que começar a ver qualquer coisa Então pronto Comecei a ver com ele Vi até com ele Até o episódio 80 Só que depois O Nuno demorava a bué Para ver os episódios Eu queria começar a ver Então tipo eu disse Oh Nuno, olha Vou cagar em ti Vou começar a ver esta merda Mas tu já tinhas começando Já tinhas visto Eu comecei com ele Eu nunca tinha visto Ah, eu pensei Já tinhas visto Não, eu comecei ver com ele Vocês estavam a fazer uma cena Tipo juntos Já, ainda vimos 80 e tal episódios juntos Só que depois eu cansei Meu, passei para a espera dele Ah, ele depois queria fazer outras cenas E tu querias era Eu queria andar a mente Eu queria andar a mente de fazer aquilo Eu queria jogar Gran Turismo Ou Forza A Forza nem é Gran Turismo E tu querias colar Já, eu queria colar em One Piece Ia para o Jakuza e ver Está lá a ver E depois o que ia acontecer no meio disto tudo Não gravava vídeos O Hulk nem Mas imagina Já coloquei tanto nos animes Tu preferes animes ou Marvel? Isso é uma boa questão E amiga, podias-te ter perguntado Oh, diabo Isso é uma boa questão Agora Agora já está Não, não, não Quatro Ah, olha as suas Pá, vou dizer Ai, a boa é difícil Não, Marvel Porque eu acompanho Marvel Há mais tempo Desde que és pequenino, não é? Já Portanto, Marvel desde sempre E tu tens O universo Um bom pedaço Tatuado no teu corpo É, na perna Ai, a da Marvel está toda na pernoca? Aqui não tenho nada A ativa à Marvel Não, é só coisinhas Ah, ok, coisinhas Pernoca, Marvel Toda a pernoca da Marvel E vais fechá-la a Marvel lá mesmo? Já E queres fechar mesmo tudo? Tudo, tudo, tudo Na perna Sem ver-se um pedacinho da Marvel Pá, nas partes em que dói muito Não sei se vou Se vou dar skip, mas Pois, porque tu fizeste isso tudo Agora lá no Luxemburgo, não foi? Que foram com o Com o Melhor tatuador de sempre De sempre Ah, e ele tatuou-te a perna A perna toda, tipo, num dia? Tipo, a parte do Do game Foi em 17 horas Foi em dois dias Ai, Jesus Nós chegámos lá Às Às Duas À convenção Começámos a tatuar às três Das três Eu nem sequer Ah, eu almocei Só não tive tempo Para jantar, se quer Então tivemos Das três até às Onze A tatuar Seguido Jesus Fui para o hotel Dormi Acordei de manhãzinha cedinho Dez da manhã Pronoca esticada E toca a continuar outra vez E depois às oito Tivemos a hora da convenção Portanto Ele terminou E foi Limpa a tatuagem E ganhámos o primeiro prémio E ganhámos o primeiro prémio Melhor de cor Parabéns Melhor de cor Depois no dia a seguir Não conseguia andar Pois é Que boa É mal Mas imagina Agora era na pernoca Sentias por todo Imagina Sempre que eu estava sentada E com a perna esticada Estava bem Ok Sempre que me levantava E o sangue começava a descer Ai que coisa Sempre que apoiava a perna no chão Era o caos Não dava para aguentar É o benurons Forte carasso Forte Um bombeiro a chorar aqui Pá No segundo dia Eu até estive em chamada E houve uma altura em que eu me sentia a apagar Estavas a ver A perder os sentidos Ui Tanta hora E tipo Já não me estava a passar nada pela cabeça Parece que estava a mandar um blackout Estavas a ver Foi coisa estranho Mas depois voltei E só consegui tipo Já não estava a conseguir controlar a minha cara Estava quase a chorar Estava a doer muito Estava a doer muito Já não estava a conseguir aguentar É uma tatuagem Deus maligno Mas ganhou o primeiro lugar Mas ganhou o primeiro lugar Mesmo assim Certo Mas foda Tem que ser por sessões a seguir Não volta a ser tudo de seguida Deus maligno É muito sofrimento para a perna Olha uma cena costa E agora explica às pessoas o porquê De teres deixado o Youtube Entre aspas Eu não deixei o Youtube ainda Deu tempo Porque se tu eras Isto é preciso dizer Os vídeos todos que metias na ericeira Gandas views sempre Do cara Se não metias mais As perguiçosas Se não ainda tinhas mais view Depois deixaste E até hoje Não se riu Já Desmotivei um bocado Tipo Com o Youtube E com Pronto Com As situações da minha vida Que eu depois fui desmotivando E acabei por Houve uma altura em que eu tive Bué da mal Que eu já não estava Tipo Estava a perder um bocadinho A minha essência A sério? Já Eu estava tipo Entrei um bocadinho em depressão Andava Andava bem Não conseguia Não conseguia perceber Tipo Não tinha um sentido para a vida Não tinha objetivos Não tinha Tipo Bué da mal E então Acho que Neste último ano Que eu vim em Coimbra Foi bem importante também Porque Cresci Tipo Subi 3 graus De uma vez Na vida Que já devia ter subido Há mais tempo atrás Mas que em Coimbra Te senti-se um bocado Quase obrigada A fazer isso A crescer A crescer A nível de cabeça Em muitas situações Então Perdi o rumo Daquilo que eu estava A tentar dizer Perdi este rumo do Youtube Por causa disso Sim Acabei por não me identificar Com a pessoa que eu estava A ser no Youtube Estás a ver? Ok E E agora já não sei Se quer como voltar Não sei o tipo Conteúdo fazer Não sei o que é que eu quero fazer Como estou agora Nascendo das tatuagens Se calhar é isso Que eu vou começar a fazer também Vlogs Tatuagens Viagens Gosto de viajar Portanto também Tenho que começar a fazer isso E música Acho que é esse mesmo O caminho Costa E acho que nem há Como sequer pensar Que seja outra coisa Não, não, não Eu já devia ter lançado Músicas Há muito tempo Há muito tempo Nós falámos Ele disse Porque ele tem O Diogo tem muito jeito Gosto muito de ouvir cantar E ele já devia ter lançado Isto no Youtube Porque Hoje em dia Cada vez Olha o Miguel Alves Esteve aqui e falou da mesma coisa Já não se identifica Com a pessoa que era E agora só vê sentido Em fazer vídeos Sendo Ele Exato O ele De algum tempo Não é criar Naquela altura Parece que tinha uma personagem Mas tu não tinhas uma personagem Eu sempre fui eu Mas ligas a câmera E tens que gravar Claro É isso Tipo Não era assim Sempre fui extrovertido Com os meus amigos Não com pessoas Que desconheço Mas tipo Uma câmera Sentia que estava a ser Eu sei Às vezes sentia que estava a ser Badafalso Estás a ver? Estavas Tinhas de estar extrovertida Mais Sempre cheio de energia Sempre cheio de pica Queria fazer as boas coisas E isto e aquilo lá É normal Porque uma pessoa Quer entreter Exato Não quer um vídeo Tipo parado Estás a ver? Óbvio Claro que não E nós somos humanos Tipo Há dias em que Uma pessoa está melhor Há dias em que Uma pessoa está pior Queremos falar mais Outros falamos menos Mas naquela altura Pronto Na casa da Ericeira Nós fazíamos Óbvio E também Tínhamos que fazer Porque Tínhamos que Pá Mas nós motivávamos Os outros lá Era muito mais fácil É isso E precisávamos Aquela casa Não se pagava sozinha Amiga Não se pagava mesmo Ericeira O pior daquela casa E lá está O Diogo era Covid Tudo fechado As marcas Trabalhar Bístolas Que era tudo novo Para elas Diz-se tudo O que é que vai acontecer Nós tínhamos Uma casarona Para pagar Pois A única cena Era fazer vídeos E resultou Era todos sim Era todos a fazer vídeos Era o Diogo a fazer Estou-se a fazer Ou a fazer Sei lá Acho que a única pessoa Que fez menos vídeos Lá foi o Nuno Mas Eu também Menos vídeos Já fiz Poué pouco Unhas O pessoal Adorava os vídeos Do Diogo Com a Trox Já Porque tu tens Um Asking muito lindo Está o mais lindo Deste mundo É o meu filho É o teu filhote É o meu filhinho Tu não trocavas A Trox Nada neste mundo Imagina Há boé pessoal Que diz Ter Asking Isso é muito difícil E é Tipo não é fácil Mas eu amo aquele cão Aquilo só tem a cena de O pelo Para mim é o pelo Que me chateia mais Tipo Ele tem duas fases Tem a fase O crescimento do pelo Mesmo assim sai pelo Boé pelo E na fase onde ele está A começar a soltar o pelo Que é a mudança de estação Sim é a mudança de estação Ele agora para o verão Começa a sair o pelo todo Quando é sair Ouve Tu não tens noção O que é que é sair Eu fazia com o pelo Que eu tirava Tipo em três Nem é de três horas É três Meia horita A escová-lo Enches um saco de lixo E fazes outro cão Com aquele pelo Estás a entender É muito E todos os dias É mesmo Eu só olhava para o jardim E era assim Sabes quando Chocas de pelo E todo lado Estás no Texas E passa de repente Aqueles montes De balha Sabias o pelo do Atrox Era isso Chocos de pelo do Atrox Chocos de pelo enormes Depois dentro de casa Deve ficar tudo cheio Fica bem Por isso é que o Atrox Agora está fora de casa E na Eiriceira também estava Estava lá Dormia no quarto Dormia no meu quarto Ia para a minha cama De vez em quando Quando não tinha muito pelo No caso é dessas Eu tenho boas saudades disso Tenho boas saudades Ele ia dormir para a minha cama Ai A mim era demais Depois ele vinha de manhã Eu era assim Anda cá tia E o Diogo era assim Primeiro Diogo era Oh Rita Fala-se Não deixe comida ao cão Eu Achas nunca O Diogo grava a caixa Troca-se na cá Tia E o que é que ele gostava Cornoflex Eu estou a dar-lhe Um cornoflex Um quem? Um cornoflex Não é cornoflex Que se diz É cornoflex É isso É um cornoflex Um cornoflex Um cornoflex Cornoflex Patrocínio Isso não existe Cornoflex Compartimento A Shakira agora está com um cornoflex Essa é a marca do Aldi É a marca do Aldi Cornoflex Essa é a marca branca dos cornoflex É o cornoflex Ai amiga E o foda-se O que é que eu vou fazer? O que está eu assim A dar-lhe Cornoflex É assim A Rita conquistou Sempre o Atrox com comida Atenção O Atrox foi lá para ir E você não é Nunca tinha evitado com a Star Nunca fez mal à Starzinha Pelo contrário Está assim a mordir-lhe Porque eles quebravam a morder-lhe Ele super apaixonado pela Starz Andava sempre atrás dela Era um amor louco Chegávamos a vê-los Em alçom O que? Estavam a tentar fazer babes O Atrox estava a tentar O Atrox não resiste à minha pituxa Ai a Starzinha mandava-lhe o charme A Starzinha A Starzinha punha-se em posiciona E a? Para ser o... Para ser o Viras O Atrox é um galã Olhos azuis Com aquele papel maravilhoso Impossível Claro Quando andava com o fio Claro Quando andava com o fio O Atrox não estava fechado lá Não sei o que Quando andava com... Também era... Ela é muito... Ela é muito pequenina Ela cheirava ao Diogo Eu acho que o Atrox já tinha vindo para o Porto Ela cheirava ao Diogo E ela ficava tipo louca comigo também Ela chorava para ir para o Diogo Ela só se precisava dormir no quarto dele Porque chorava ao Atrox Mas ao nível... O Diogo escolhia Ela seguia-me para todo lado Seguia-me para todo lado Era muito lindo Ela queria... Ela queria era virá-las Mas não podia Porque os bebês iam ser... Ela é minúscula Ela representava dentro dela Iam ser lindos Iam ser lindos Eram uns... Tipo a Luda Pomerânia com... É o Pomsky Era um Pomsky O outro Será que existe? Existe Existe É muito caro E não existe cabendo em Portugal Tem de ser pai Pai-starzinha E tem de ser mãe-amiga Tem de ser criada em Laboratories Ah é Laboratories? Então claro Metem na cadela E tem de ser companhia A não ser que metam o pequenino numa caixa Acho que tem de ser a esquifêmea Tem de ser a esquifêmea Ou não Tem de ser Provavelmente deve ser Porque os bebês... Não, o relobente está lá dentro Mas o Atrox foi... Como é que quer dizer? Por ter toda aquela casa A um nível... Ah, pois é Eu vou-te dizer A pessoa que entrou Já falámos aqui sobre isto A pessoa que entrou Invadiu na altura A casa da Ericeira Se o Atrox estivesse solto Essa pessoa não estava cá Ah, sério? O Atrox se desfazia O Atrox... É que depois quem é que ia... Percebes? Depois quem é que era a culpa? O gajo que se soltou Para lá para dentro O Atrox se matava Não estava a perceber a situação O Atrox é assim com desconhecidos O Atrox é assim com pessoas de pele escura Ah... Certo Mas isto é tipo uma cena Foi com o pi Gordou o pi Se fosse de noite E tu estivesse todo de preto Ele... Já Carapuço? Esquece Sim Ah, sério? Logo Mas também porquê? Conta o porquê Qual estava a fazer o pi? Não, porque tu levaste-o para lá Não é? O cara não estava habituado O cara não estava habituado Nunca a estar com 10 pessoas Dentro de uma casa É muita confusão Muita coisa a acontecer Ainda por cima Então para lá tinhas A Star O Ob Ah, pois é Porque também estava lá o Ob Olha, o Atrox não podia ver o Ob Não gostia do Ob? Não Ele uma vez quase o apanhou Não foi tipo na bochecha Tu é que foste passear com a Ana Não foi nesse dia Que só vamo fazer os dois passeios Nós fomos tentar para ver Se eles te davam Impossível Não dá Pegaram-se Eram dois machos Ainda por cima O Ob estava Tinha começado a entrar Tipo no cio dos machos E a marcar território Quando ele não fazia nada O Atrox era tio De repente ele começa a entrar A ser adulto, não é? Virou Amiga Mas o Atrox apanhava o Ob O Ob estava Ah, coitadinho do Ob O Ob é de uma almofada, não é? Coitadinho Não estava Porque a minha Sara não fazia nada E com as pessoas Lá está Estás numa casa Em que passa o João Aos gritos Mas o Ob é de uma almofada, não é? Mas o Atrox estava disso O Edu, sei lá Estás a entender? Tudo maluco O pessoal chega lá, mete a mão E ele não conhece Óbvio O Cão não vai reagir bem Claro, ele está num ambiente Já de muito estresse Chega ali alguém Claro que bem Óbvio não vai Foi muito engraçado Ele curtia Ele curtia o Edu Torres Torres pôs carvão na cara Já Cara preta Mostrou-lhe os dentes Todos os dentes que tinha na boca Há um vídeo Foi o Patrick Conta desse vídeo Foi há um vídeo Em que o Patrick Chegou O cão estava perto do vidro Na zona de lá de fora E o Patrick Chegou-se perto do vidro Não, não Barrou-se com o pautalco Foi essa? Não, foi com o pautalco Algum nível Eu nem sei Com o pautalco Que era para ver Coitado Tens de ver esse vídeo Tens de ver só a cara do cão Mas o Patrick Com o pautalco Era tranquilo? Não Não, mesmo assim Ele reguou o todo Não, porque ele conseguia ver Não é mesmo Ele já sabia quem ele era Mas é tipo O cheiro Ele mostrou-lhe Ele mostrou-lhe todos os dentes Que tinha Horrível Eu estava de lá de lá Parecia um cara de demónio Eu estava a fazer isto A chatear o cão Que isto é a chatear o animal E eu estava de lá de lá A gravar os meus tiktoks Ai, nunca sujeita Eu vou dizer, amigo Eu estava de lá de lá Eu fiquei com medo Que eu nunca vi o Atrox virar o lobo Literalmente Ele virou o lobo Eu fiquei com medo Mas ele a mim não Não, não Nem a ti Nem ao Nuno Nem ao João O Edu falou-lhe uma vez Porquê? Mas o Edu nem sequer O Atrox continuou ao estado do Edu Foi porque o cão lá estava em cima da mesa Não estava em cima Estava a querer comer Estava a querer comer Estavam tudo em cima da mesa Ah, pois, já O Atrox é alto Claro, ele mete as patinhas em cima da mesa Quando a gente está a comer O Edu Acho que lhe pôs a mão Fez-lhe assim Para atirar Ou atirar E ele não percebeu que era o Edu Já O Amal só que depois percebeu-se que era o Edu E até se apanhou Foi Olha, mas ele era muito engraçado Esquece E quando ele fazia Eu Depois disto tudo, não é? Obviamente Que eu não chegava E não me punha a mão assim Acho que é uma questão de respeito O cão não me conhece assim há tanto tempo Eu chegava Na catia Dava-lhe um biscoito Comprava Comprava um bocadinho E tu vias Quando ele se queria ir embora Não insistia Mas muitas vezes ele queria brincar comigo Porque ele é Grande Então ele põe-se assim É muito engraçado Porque ele põe-se assim Eu vou fazer Mete-se o picho ao cupo aqui Mete-se assim com as patas E depois cai ali E eu começo assim E ele vai-me e corre Bem E depois faz-te assim Bem e faz-te tipo assim Com a mão Muito devagar Ele não te quer magoar Mas magoa-te um bocadinho Porque é normal Qual é isso? Ele enfia-te assim aqui a mão Os dentes fazem assim E vai E larga E faz tipo um É tipo a meter-se É meter-se Ele é meio hiperativo E depois o Diogo viu Que ele realmente não estava bem ali E trouxe-o para Era muita gente Era muita gente Não estava a dar Ele não estava feliz O que é que era a dica dela As canifadas? E ele depois veio para cá E ficou muito mais calmo Nunca mais ouvido Pois Porque ele estava num ambiente stress Tipo stressante Ele estava em constante stress E cheiros novos Pessoas novas Muitas pessoas Pois Não estava a ser fácil Era demais E Melhor história Para ti Da iriceira Que possas contar Óbvio Não quero caba-lhe o que dices Mas melhor história Da iriceira Melhor história da iriceira Isso é que Lembras-te que digas assim Foda-se Olha lembra-me do dia Em que fomos todos à praia Para o surf Fomos todos fazer Para o Lisandro Fomos todos Inclusive Eu acho que foi Fomos todos Eu só fui fazer surf uma vez Por isso Só foste fazer uma Foi naquela em que Foi a primeira vez todas Foi a primeira em que fomos todos Que até gravámos Não, mas não foi nessa Então eu fui provavelmente Para a areia Sim, exatamente Foi uma vez em que fomos Para a Foz do Lisandro E fomos Foi só um dia tipo Acho que foi tipo O final do dia Ver o sunset Fazer surf Ficar na água Até o sol se pôr E ficámos lá E andar algum tempo Foi para ver Interessante Já a memória A melhor memória do João Porque a Rituca também perguntou isto Foi um dia assim O João disse que Foi um dia normal Que pôs um bocadinho Tipo a mal consciência E disse Foi mesmo sobretudo Tipo, estou mesmo Estou mesmo feliz Estou mesmo bem aqui Aqueles tempos na igreiceira Tipo, são Tempos que nunca vamos Esquecer Já Muito lindo Foi memorável Foi lindo Aquela zona é tipo Fantástica Maravilhosa Vai ser uma cena Para levarmos toda a vida Já, já, já Isso é muito bonito Ainda bem que fomos para lá Foi tipo Umas longas Caras Férias maravilhosas Imagina Acho que é mesmo Tu voltavas a viver com o pessoal Imagina que Não direi iriceira Porque pronto Isso foi uma cena muito especial Mas imagina Que fosse num outro sítio Voltavas a viver assim Com muitas pessoas Até com as mesmas Acho que voltava Dependendo do tempo Mas voltava Tipo, para voltar a ter Mais memórias dessas com amigos Um ano Um ano É o contrato normal Um ano Ia Acho que era giro Dependendo do sítio Criar mais memórias Dependendo do sítio Dependendo do sítio O sítio era crucial Com toda a gente Mas é muito complicado Rita São Dependendo do sítio Uma casa para 10 pessoas Não é barata Pois é isso Isso também é Percebes? Portanto Percebo, percebo Eu sei E hoje em dia Parece que E depois é tipo Também Nós lá fomos um bocadinho Sem regras Cozinha Havia zonas ali Que era um espaço Que devia ser sagrado Estás a ver? Tipo, num dia Não devia estar tão sujo Não devia estar com Para quem não sabe A iriceira Tínhamos lá Duas senhoras Que nos limpavam a casa Três vezes por semana Tivemos quatro vezes As sagradas senhoras A dona Nazaré E a Sandrita Um beijinho Gosto muito delas Que vão ficar para sempre aqui E por acaso Tenho que desligar Que já há algum tempo Que já não deslimo Mas o que tu estás a dizer Na altura foi falado O que é que acontece? Nem toda a gente Tem essa cabeça Claro Eu percebo Mas neste momento Eu sei o que é Ter uma cozinha limpa Pronto Mas neste momento Se o Numeiro fosse Por exemplo A cozinha não ia estar limpa Estás noção disso? Tenho Eu ia viver com toda a gente Só O Numeiro Acho que não conseguiria Porque já sei que Numeiro João E Edu Os três juntos E tu já está mais calmo Xé Quando se juntam os três Não brincas comigo Xé O que é? Não Não brincas comigo Porque ainda ontem Eu nem vou ser aqui Diz Eles os três juntos Não dá Mas eles estavam os três ontem Claro Como é que achas que isto surgiu? Ah ele teve auxílio Obviamente As piores coisas que acontecem É quando os três se juntam E o Diogo Coitado é o de arrasto O Diogo é o de arrasto Mas quando se juntam estes três Eu se fosse para uma casa Lá está Com eles os três juntos Outra vez Não sei se iria Percebe amiga E é compreensível Devido ao que aconteceu ontem É compreensível Mas entendes o que é que eu quero O Diogo percebe Porque é muito complicado Porque imagina Eu não posso estar À espera Que as outras pessoas Tenham a mesma consideração Que eu tenho pelas pessoas E não posso estar A ser eu a única incomodada E exigir que os outros me mudem Porque tinha de ser toda a gente Estás a entender? Eu não sou ninguém A estar a pagar o mesmo quilos A dizer assim Não vão sujar E só tenham cuidado com aquilo Claro Pois eu é que sou isto Amada fita E quando tu apenas Queres de uma coisa civilizada Eu nem iria ser a desistir Só disse Ok façam o que quiserem Mas ainda deste um bocadinho A peditória Ainda deste um bocadinho A peditória Um bocadinho Um bocadinho Bastante Raspanetes Também Era Um bocadinho Então sempre que ela acordava De vez em quando E via a casa Tipo como estava Depois de uma festa Ou de uma coisa qualquer Eu cheguei a uma altura Que era muito simples Que era Ou eu Ligava ao que eles faziam E dava em maluca Literalmente dava em mesmo maluca Que eu estava numa fase Em que devia dinheiro ao Nuno Tinha que estar a gravar vídeos Estava preocupada com as minhas despesas Tinha um carro para pagar Etc e tal Ainda estava preocupada Com a merda da casa Estás a entender? E foi aí que também Pronto lá está Estive Não entrei em depressão Não sei como Mas pronto Ligava a isso Foi Ou então Cagava E era tipo E juntava a eles Eles faziam Eu só dizia Ligava a Dona Nazareth É o que eu faço sempre Pode cá vir à manhã Para quem não sabe O que aconteceu ontem Vou dizer Vai dizer Vai dizer Nindos preparem-se Querem que eu diga Respondem aí no chat Isto não é uma história de Jesus Querem que eu diga O que é que aconteceu ontem Nindos isto não é uma história de Jesus Mas é bem feito Eles que não fizessem isto Então basicamente foi assim O Diogo e o João E o Edu foram lá E o Numeiro foram à minha casa ontem E o Numeiro Que é sempre uma pessoa Extremamente ponderada Educada Não é? Sim, sim, sim Decidiu ir cagar Foi cagar à minha casa de banho Ok Eu tinha umas caixas de pizza Vazias O pessoal da produção a rir É que isto não é mesmo de Jesus Eu nem vou comer Porque eu vou agregar Ó Jai me juro Tinha uma caixa de pizzas vazias Prepara Ou lavo a casa de banho das visitas Porque no lixo Já nunca haviam a pus lá Para de manhã levar ao lixo O que é que o Numeiro decidiu? Que gracinha Vou cagar nestas caixas Vou cagar numa caixa de pizza Como é lógico Onde é que ele deixou a caixa de pizza? Vai pôr as patas em minha casa Quem é que encontrou a caixa? Eu não sou burra Eu vi que ele estava Estava a chamar o João Ele estava a começar Imagina O Numeiro depois estava a tentar Evacuar da casa Ah E ele depois estava a tentar Ir embora rápido Embora Nós estávamos Ele foi logo primeiro Não Mas antes disso Eu desconfiei O que é que eu fiz Peguei nas caixas E fui pôr ao lixo O que é que ele fez Pediu ao João E ao Edu Para irem buscar as caixas Só que eu achei ok Eu acho que ele não vai Se chegar assim é tão longe Porque é uma falta de educação Uma falta de respeito Não é isso E a casa não era só a minha Do grupo Temos lá a ver o Vítor Eu falo por mim Eu tenho 30 anos Acho que você está num sítio Não vou cagar Ai que engraçado Não Aqui ninguém é maluquinho da cabeça E mesmo que fosse maluquinho Nem os malucos fazem isso Dio eu Então Quando eu ia sair O João e o Edu Disseram assim Olha Que ele fez cocod na tua entrada E eu What? Sim Eu cheguei à entrada E estavam lá as caixas As caixas não estavam aqui E abri o que é que tinha? Um poio Ele Por acaso não era um poio Eram umas caganitas Que ele cagou É pequenino É tipo da Star Para sempre da Star Era tipo do coelho Era pequenininho E eu deduzi Não é? Obviamente eu sou burra Ele antes de eu ver Basou O João e o Edu foram atrás E o Dio foi o copo atrás Eu peguei naquilo E fui a correr Para pôr aquilo no carro Só que a caixa era muito leve Então não dava para atirar Pronto Ele fugiu com o carro A gravar Que engraçado Sou nomeiro Pronto Caguei numa caixa de piso Entretanto Há uma coisa Que vocês têm que saber sobre mim Que é Não sejam filhos da puta comigo Porque eu sou pior Então ele publicou uma cena A dizer assim Vou dizer Foda-se Estou-me a cagar Não tem nada de mal Ele publicou uma cena A dizer assim No meio disto tudo O Vítor óbvio que não achou piada Nós também Eu e o Nuno não E dissemos Enquanto ele está assim Eles três juntos são demais Enquanto ele está assim Não vai entrar cá em casa Desculpa lá Estamos com cuidado Percebes? Amiga Mesmo se fosse uma criança Acho que uma criança Eu não pensava em cagar Não entende a cabeça daquele gajo Não existe Eu gosto muito dele Juro-te Eu gosto mesmo do nomeiro Mas este tipo de coisas fazem-me Por exemplo Não querer a voltar a viver com ele Mas acho que ele tem noção disso Não querer aquela ava A minha casa diariamente E ainda por cima Os três juntos Porque o João e o Edu Não fazem nada Mas quando se juntam todos Mas quando se juntam todos Junta a ideia E o outro faz O nomeiro como é doente da cabeça E ele acha que é o rei do mundo Percebes? Acontece isso Vai haver um dia que Pronto O que é que suede? O nomeiro, não é? Na palhaçada Publicou uma cena minha A dizer assim Oh vá, nem percebi Bem que foi A dizer assim Gostas de cabras? Ele Ele sim adora Uma foto a mim E o meu arroba E ele me disse não é nada Cheguei a meu Instagram Pus assim Tens amigos famosos Eu tenho E é uma foto dele No jornal das oito A dizer assim Youtuber português Apanhado em esquemas ilegais E ele ligou Ele ligou-me todo no fundo Coisas do brinca Coisas do brinca Há assuntos sérios Que não se brinca Porque cagar na casa dos outros Não é um assunto sério É tranquilíssimo Eu disse Ai é menino Quando apagares A cena do cabra Eu apago o meu Oh Rita Não sei o que Não sei o que mais Não sei o que E eu processa-me Isto tudo Depois ele começa lá E o que é que eu faço Desenrola Bate Joga do ladinho Manda-lhe ouvir A dançar Cego Liga para o Nuno Desligou E eu pronto Apaguei Disse Estás a ver Não te metas comigo Porque se tu és filho da mãe Eu sou pior que tu E eu sou Eu sou muito vingativa Por acaso apaguei Porque Pronto Ele apagou Eu acho que ele não apagou Mas a intenção estava lá Ele sentiu Ele sentiu Ficou triste Pronto Conclusão Hoje vou vê-lo Vai Ele vai falar comigo Vou fazer quando estou chateada E estou Não é Que não vai fazer E Vou vê-lo Se me disser alguma coisa Vai haver discussão Se não houver discussão Vai haver porrada Amiga Estou lá Não me empanho Beba a dizer assim Amanhã Se o nomeiro aparecer Com o olho negro Já sabem É o que é culpar Tu não mates em ninguém a Rita Tu não consegues Tu começavas a chorar Antes de começar Não há gente Eu adoro isto Eu não conheço Eu inérno Mas sabes Eu não quero estar Eu não quero imaginar Se alguém me diz assim És uma Ok Uma cena muito má Eu não gosto de retribuir Na mesma moeda A dizer a cena má Rita é muito sensível Então eu antes de Eu quando explico É por já estou ao nível Porque eu encho Eu encho Eu encho E eu conheço-me Se as pessoas me fizeram má E depois de gritar Vais chorar Eu só choro com os nexos Porque eu não quero Ser ruim Não quer ser má Ainda bem Entendes Não quero Eu só fui àqueles Extremo Porque ele fez-me aquilo E foi o que foi E eu depois pus Porque eu não sou de Dessas cenas Nunca na vida Agora Quando me pisam muitos calos Meu amigo Segura É melhor fugirem E pronto Foi o momento Em que lá está O nomeiro Estão cedo Não para estar A pôr os cotos Em minha casa E o night O Vitor ficou O Vitor ficou chateado Como é óbvio Então Então ele vai cagar E Olha E foi isto A história do nomeiro É isto Não consigo perceber Na minha cabeça Não faz sentido Por isso com ele Se fosse para ver Todos juntos Não voltava Assim Diogo Eu percebo Sei que ia sobrar Ia ser para o Nuno Nós saímos de Sintra Porquê? Exatamente Eu não tive Sintra já Pois tu não estavas Mas pronto Olha a conclusão Estamos nos 12 mil Sabes Já se comecei 8 mil Uau Parabéns para nós E para toda a gente aí Pessoal da produção Meninos Obrigada Produção É lá Caraças O bom deve do ser Ópa Mas pronto Vá Voltando agora ao Diogo É o Diogo convidado É o nosso convidadito Diogo Vá amiga Segue tu Porque eu tinha aqui uma cena Para te perguntar E agora fugiu-se Nós estávamos a falar Eu tinha perguntado A Costa se ele Voltava a viver com o pessoal Eu disse sim E depois tu falaste que sim Mas menos com o nomeiro Porque pronto Voltavas a viver com toda a gente Também estás a pular Numa situação complicada É uma situação complicada Não sei Tipo eu gosto muito De imaginar Passei momentos incríveis Era bem divertido Morar ao lado Tipo morar Ter o meu quarto ao lado De todos eles Era incrível Acordar Tomar um pequeno almoço Com eles todos Lembrar-nos Vamos até à praia Fazer cenas com eles Essa parte era incrível Agora Claro que eu não gostava E às vezes participava Na parte da desarrumação Mas não tanto Eu não era exagerado Ia por arrasto Já está sujo E já Porquê é que tu vais estar aí É isso O que é que eu podia fazer Nada Eu não podia estar Eu não era mãe deles Não podia Eu não queria isso Porque depois ia sobrar para mim Então era do tipo Pá façam o que quiserem Eu deixei E o Diogo não era desarrumado O Diogo é Se estiver sozinho O Diogo é É sudo Estou tranquilo O outro também É que também quase não saias de jacuzzi Por isso também Eu também não desarrumava nada A única coisa que ficava Não nem ficava sujo Era o jacuzzi Estava lá Este homem não criou o Guelhras Não sei como Há tantas histórias Um dia quando fomos velhos Oh Diogo Por favor Faça um livro Essas histórias têm que sair É tem que sair Porque aí já não há problema Serem as histórias Exato Aí já não há problema Já passou Já aconteceu Já somos velhos Já podemos falar Exato E o pessoal vai ficar What the fuck Já há muita coisa Que não dá para contar Temos lá histórias incríveis Olha E até o Youtube Não pensas voltar Se pensares É numa cena de tatuagens Tatuagens Viagens Talvez vlogs Talvez vlogs De dias interessantes Que tenha E tu queres abrir Numa lojinha Tatuagens Claro Estou um minutinho Para abrir o meu estúdio Vês nomes Já pensaste Epá Não sei Estou a pensar em DC Inc Tipo o nome da página Cria Já tens uma página No Inst Já mesmo com Diz aí Diz aí Para o pessoal Estamos aqui Diz Inc Ponto Diz Inc Ponto Deixa-lá ver Diz Inc Diz Inc Ponto Tatu Diz Inc Sabes o que era a página Era a do Atrox O Diogo Apaga a página do Atrox Eu não apaguei a página do Atrox Só que a página do Atrox Fazia sentido Quando estava na iriceira Ok Porque estava Constantemente a pôr cenas do Atrox Fazia sentido Pá E Não queria estar Imagina Podia ter criado uma página de raiz Mas aproveitei a página do Atrox Para não ficar encostada E morrer só Aproveitei E então Pronto Hoje O Atrox agora também Já é um canzinho mais Estar em casa Antes se calhar fazias mais coisinhas Mais atividades Fazia mais atividades com ele E tudo Olha e achas que É mesmo isso que tu queres Desculpa As tatuagens Finalmente encontraste um rumo Sem ser a música Que é sempre um amor A música vai sempre lá estar E aliás Eu vou para as tatuagens Para financiar a música Porque a música não é Imagina Primeiro que a música dê frutos E começa a dar dinheiro É impossível A sério É complicado Eu não tenho mesmo percepção Mas sei que o mundo Para entrar no mundo da música Já é muito complicado É complicado Entrar no mundo da música É complicado Pagar E financiar todo mundo da música Tanto espetáculos Que os cachês às vezes são altos Tem que pagar Claro O espetáculo todo Tem que pagar técnicos Músicos Muita gente Muita gente para pagar E aquilo é distribuído por muita gente Os artistas acabam por ganhar Tipo um salário É que salário bom Mas Se tu teres uma produtora por trás Como é que se diz Uma editora Sim Uma editora que pague isso Já ninguém faz isso Já ninguém faz isso A sério Aqueles contratos Já ninguém utiliza Tipo não Hoje em dia Chegares a uma editora Com uma música Com um projeto para fazer Menos que o projeto já esteja feito Eles não vão pegar naquilo E quem era a pessoa Quem era o artista Que o tio jogou É ter um Tipo internacional ou nacional Um nacional e um internacional Exato Então Nacional 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 Eu gostava muito Ter uma música Com o Diogo Pissarra Oh Identificas-te com o género Identifico-me com o género E gosto muito Tipo do trabalho do Diogo Pissarra Gosto muito do Diogo Pissarra em si Gosto da voz dele Gosto de tudo Ele parece ser Uma pessoa mesmo E é uma pessoa Incrível Estive com ele Tipo Sou aí uma ou duas vezes E tipo É um gajo mesmo Tipo humilde Tem uma voz do caralho E o gajo é muito fixe Tem uma voz Tem uma voz incrível Tenho um potencial E um talento absurdo Internacional Internacional John Mayer Talvez John Mayer Muito bem Gostava de ter Imagina Fazer por acontecer É que sim Nunca vou deixar de acreditar nisso Tenha de lutar por isso Nunca dios Nunca dios É isso Nunca vou deixar de acreditar nisso Se bem que é tipo Ok Claro É um degrau que está bem lá em cima Mas nunca sabe Exatamente Não é impossível de falar No momento em que eu desacreditar Que ele lá está É que nunca vai chegar É que ele deixa de ir Lá está Uma cena fixe Para tu alcançares Não matar zumbis Ok Tudo bem Tudo bem Se algum dia não conseguir lá chegar Pronto Matar zumbis Será uma opção Será uma opção Viável Viável Para um rumo de vida Pá interessante Melhor que o Covid Só vemos zumbis Deus mal livre Olha mas que o Pissarra Não é impossível Oh Pissarra Adorava Adorava Olha Sabes que eu também te vi A cantar ao lado de Fernando Daniel Juro Eu gostava muito de Fernando Eu gosto muito de Fernando Nós já estivemos com ele Naquela liga Eu e o Diogo Já fomos apresentar uma gala em jogos Fomos apresentar uma gala de advogados Fomos os dois apresentadores Contabilidade Contabilidade Ah sério E estava lá Fernando Daniel Eu quando ouvi cantar Nunca tinha ouvido ao vivo É do caralho E eu só pensei assim Foda-se o Diogo Olha tu ali Adorava É um sonho ainda Por Ainda vai lá chegar Claro que vai Gostei Vais ver Tudo a seu tempo Vais ver Vais ver Vais 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 E ele canta muito bem Tem escovas lá no canal Quem quiser lá passar também Vais Vais Agora está um bocadinho parado Mas gostava de voltar Estou mais ocupado a fazer originais Agora estou a começar tipo Estou em Writing Camps também Para além de cantar Agora também estou a tentar desenvolver Processo criativo de escrita musical Não só para mim Mas para outros artistas Isso é muito interessante Então estou a escrever para outras pessoas também Com uma equipa Aliás vou para a semana à Coimbra Para ter um Writing Camp Que gira E vai estar No Rock in Rio A cantar Com o Pedrito Ainda não me sinto capaz de cantar sozinho Mas com o Pedro estou lá Tipo confiante Estás a ver? Estás a ver Diogo? É isso Não me sinto capaz Porque És capaz Eu e uma guitarra Eu sou bem inseguro Eu sou mesmo Eu tenho boa insegurança Sou muito inseguro Inseguro para caralho Mas com uma pessoa lá ao meu lado Eu não tenho problema nenhum Sentes-te mais reconfortado Mas não tem Ela não tem que ter esse medo Porque ela é mesmo muito bom Tens mesmo que ter esse medo Canta bem Tu se vês o Diogo Numa casa a tocar guitarra Viola 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 é clássico A tocar super feliz Percebes? Tu vês mesmo Que é aquilo que eu quero fazer Que sabe cantar E depois tem medo Estás no teu elemento Estás rodeado das coisas que tu gostas Estás um dia nos comentários Entendes? Sim, eu sei Eu sei disso Tipo, mas E eu tento todos os dias Ultrapassar esse medo Quando estava com a banda Não tinha problemas nenhum Em cantar Somos três a dividir O holofote Não há stress Ok Não estou tipo falho Quando o foco está todo em ti E tu ficas Já há stress Estás nervoso já para 19? Não Quer dizer, estou Porque ainda não tenho quase nada preparado Mas Mas Vocês vão preparar Eu vou para a semana Vou a Coimbra Vou preparar as coisas Que faltam com o Pedro Ok E meninos O Pedro é a pessoa Que escreveu a nossa música Do podcast show É o Pedrito Há muita gente que acha que é Quem é que o Miguel achava que era? Amiga, não sei o nome disso Era o rapaz Benji Benji Price O Miguel achava que era o Benji Price Que cantava ele Ei, tinha uma voz boa e parecida O Pedro é um gajo boa e talentoso O Pedro é um gajo mesmo Muito talentoso É tipo, é um talento Pouco aproveitado Olha Ele é mesmo Olha, não é que é igual a ti Olha, vê-lo Certo, mas o Pedro é muito mais trabalhador do que eu Muito mais trabalhador do que eu É boé metódico Ele tem Rita, eu não sei dizer Quantas músicas é que o Pedro tem O Pedro tem milhares de músicas Eu já vi boé músicas E tu também já escreveste muitas E não foi por isso que cantaste assim Nem um centésimo de músicas Com o centésimo Não pode ser Acho que existe Milésimo? Sei lá Milésimo? Milésimo existe Pronto, porém Uma em cem Eu não escrevi uma em cem Do Pedro Do que ele tem Jesus Então Rock in Rio Continua Olha, como é que tu fazes o tempo? Quem quiser contactar para tatuagens Por exemplo Vais a casa Eu para já estou a tatuar amigos Primeiro é amigos Eu tenho que sacrificar os meus amigos primeiro Para ter a certeza E vocês não querem dizer? Eu hoje vou sacrificar a Rita Vai-me tatuar a mim Aqui em direto É uma coisa simples Vamos fazer duas visquinhas Pois que eu também não sou louca Não sou louca para também para ter Queria que tu arriscasse assim Numa coisa Mas meninos Pode show aqui Tatuagem ao vivo Que vai acontecer aqui no final É verdade E eu também vou fazer qualquer coisa Que seja uma pinta aqui Um pontinho Estou que se for fazer aqui qualquer coisa Ó Diogo E diz-me uma cena Tu és feliz agora? Tu estás feliz? Já acho que sim Estou bem feliz Isso foi grande a pergunta amiga Senti isso Foi força Eu gostei Mas acho que agora estou feliz Está tudo na minha vida Está tudo orientado Para Para conseguir e correr bem E eu quero é tipo Não me quero arrepender nada De que não faça Não quero Não quero viver com Com remorsos de nada Não quero Não quero nenhum sentimento negativo De mim Eu quero tipo Viver uma vida tranquila Descansada Tipo rodeada daqueles Que gostam de mim E que estão cá para me ajudar E que eu também Vou fazer mesmo por eles Igualmente Portanto só quero tipo Descilar e viver a minha vida tranquila E fazer as suas coisinhas Fazer as minhas coisas Sempre feliz Se não for tipo Por propósito da felicidade Não quero fazer Exatamente E agora vamos Depois desta resposta E sabemos que o Diogo está bem Vamos para as nossas perguntas Que nós recebemos Agora é que é a parte Tem que ficarmos nervosos Não é? Já agora é sim Ah eu falta-me escrever uma da UPA Falta-me uma Falta-me uma Falei Falei Olha deixa-me ver Falta-te alguma Eu acho também falta uma Três Tu tens todas Eu tenho três Tu tens três Eu falta-me fazer-te uma E a mim falta-me fazer-te uma O Diogo tens todas Eu tenho quatro O Diogo tem quatro Então faltas fazer-me uma Vá faz lá Faz aí Ah meninos da chato Não me querem ajudar Dá cá no olho Chato Querem aqui uma pergunta Uma pergunta assim Polémica Este é o meu Corta um bocadinho Não sejas mítica Caraças És uma esticadona Isto estava para duas perguntas Esticadona 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 Olha o que é que eu tenho a dizer Ah Diogo Mas tu no rock e no revés Só cantar com o Pedro Já Acho que são meia hora Gonçalves Tu queres os comentários Na televisão Para quê amigo? Não queres ver a televisão Nem sabe o que é que vão cantar Nada Sabemos Vamos cantar Eu vou cantar duas músicas minhas A Sem Dormir e a Rosas Vou estreá-la Tipo pela primeira vez No Desculpem Então faz aqui aquela pergunta Ah meninos A sério Eu quando não estou a olhar É isto que acontece Eu tenho que começar a mudar Isto Imagina Tu podes cantar E um bocadinho Da Rosas Olha lá Sou uma Queres que canto contigo E vamos cantar A School Music A School Music Nós fizemos Grandas cenas Por acaso eram boas Fistas as nossas viagens Eram boas bacanas Tenho boas saudades De ir no carro E só cantar Tipo Loucos Loucura É ir para o lust Mas canto carinho da Rosas Só alguma coisa Que possas contar Se puderes Se não Canta da outra Só cantar a parte Que é Queres que eu faça Não É É o refrão É Rosas Oh Diego Estás a gozar Rosas Não me abriste a porta Nem quiseste as minhas rosas Tudo o que vivemos Tudo o que vivemos É real Ou são memórias Deixaste-me à porta E pisaste as minhas rosas Passamos à história Só o refrão Rosas Que coisa bem linda Ele está Ele está Ele está Mas vamos cantar isto É uma pessoa normal Eu fiquei todo Eu acho que Não sei se eu te cheguei a contar Mas esta música Dá-me tantas memórias Daquilo que eu ultrapassei Que eu já tive Boas vezes A ouvir a música No PC A demo Quando tinha E que tive Sozinha à noite A ouvir a música Lá em Coimbra E a caírem lágrimas Lágrimas mesmo Lágrimas que eu não estava A conseguir entender Onde é que elas estavam a ver Por causa de conseguir Transpor tipo O sentimento todo Que tinha Tipo para a música E pá Eu espero que as pessoas Tipo Consigam Absorver a música Da mesma forma Que eu a absorvi Estás a ver E aprender com aquilo também Exato Está ali uma fase Da tua vida Veja um bocadinho O que tu passaste E como Ultrapassaste Sim A música tem muito sentimento Está mesmo Sim É uma pessoa De se identificar É uma cena natural O Diogo é muito bom Nas baladas Mas eu já lhe disse Que ele Tinha que entrar em caminhos Mais música Mais coisa Já mas esse aí Não é mesmo O meu Olha eu canto um Candidato de Cool Music Por favor Anda lá Eu vi ontem Sabias Que anda a cracada Da cabeça Eu queria ver o Camp Rock Outra vez Viu o Camp Rock Tu me viste Pô Eu viste Fizeste Serão Sim Ontem Fizeste Serão Ontem Camp Rock Viu Camp Rock 1, 2 E vi o O High School Music Sabes A minha música Com a A minha música É da Catarina Nós cantámos Boé vezes No carro É I Wouldn't Change a Thing Do Camp Rock Qual é que é essa? Nossa música é Essa é a Gira Essa é a Gira Vai deixe-me escolher A tua cena A tua ceninha aqui Com isto A Catarina também Um dia a devir aqui Ai eu adoro Que ela venha Amiga uma beijoca Será que ela está a ver? Devo estar Ela estava a ver A sério? Ela estava a ver Catarina uma beijoca linda Ora então Não sei para quem é que vou perguntar Olha Ela tem uma coisa que me mete mesmo uma raiva Ela acorda linda já É isso Ela mete-me uma raiva Porque ela acorda mesmo linda Ela não precisa de maquilhagem Não precisa de nada Ela faz um story sem filtro Sem nada Olha A minha pele até está bonita hoje Até me ouve Eu vi a acordar Em dias de ressaca Tu é impossível acordares bonita Em dias de ressaca Ela acorda bonita Em dias de ressaca Não percebo Ela tem uma beleza Para acaso Mesmo super natural É bem natural E quando se maquilha E quando se produz Chica Tipo É uma topmola Um turbilhão Olha a voz A menina adoro Uma princesa Já escrevi Já está Já está Vamos começar Agora deixa-me ver O que é que é que é Isto Não dá-me Dá-me isto Este é o teu Por diante Tá Bora Vá Dioguito Queres começar a tuas As perguntas As perguntas Imagina Não te esqueças Dioguinho É assim Tens aí Quatro perguntas Tu é suposto Dizer as primeira Resposta E depois Se quiseres Lês a pergunta Se não quiseres Podes rasgar Mas só podes rasgar uma Por isso Faz com cuidado Vou começar com esta aqui Não sei se comecei bem Vamos lá Viera Ok Se calhar mais perto do microfone Ah ok Está-se bem Podes puxar o microfone É mesmo para ti Ah sim Ok Então Esta aqui E a pergunta é Qual tatu menos gostas É a única tatuagem Que eu tipo Love yourself before anyone else E não é por causa Não é por causa Daquilo que ela diz Nem da mensagem É porque agora Eu quero encher este braço E esta tatuagem está a esturbar Está a esturbar É mais causa disso Se pudesse não a fazia Para poderem encher com outras coisas Que idade é que fizeste isso Foi a minha segunda Fiz com 18 também Qual foi a primeira Foi nas costelas Foi esta aqui É agora meninas Ai é muito bonita Meninas segurem-se É muito bonita É muito bonita É eu gosto Acho que é a tua Que eu menos gosto É a saia das costas A das costelas Está muito grossa A das costelas Mas eu acho que é bonita sim Eu adoro Porque a própria escrita é assim Eu adoro esta tatuagem Por acaso Eu acho que em fininho Isto ficava mal Eu também acho É fica machão É o meu gosto Já vi aquela tatuagem Muita vez Não é? É verdade Muita vez Pois que o pessoal achava Que eu e o Diogo Tínhamos um caso Olha deu muito lucro Nas views isso É verdade É verdade mesmo O pessoal acreditava Eu acho que sim O pessoal achava Que eu rodava todos Toda a gente da casa Porque para eles Era super anormal A Rita ia a todos os quartos Quando o Nuno estava a dormir É Quando o Nuno ficava a dormir Até tarde Então ela aproveitava Olha fazer o rally-tascas Era o rally-quart Porque achavam anormal Uma rapariga se dar bem Ainda por cima Namorando com muitos Sabem com eles todos Eu tenho uma amizade Com o Costa Sou capaz de dormir Com o Costa Não tenho problema nenhum Em dormir com Estás a entender? Claro Não vai acontecer nada Não quero E o pessoal achava Então Eu e o Costa Era o Costa A fazer vídeo Seria eu a fazer vídeo Sempre a sugar Claro Ah já está Só uns rubros Tinha-te a ver O lucro da situação Next Quando é que te apercebeste Que estavas apaixonada Pelo Nuno Eu sou uma pessoa fácil A segunda mensagem Ah pá Não foi Nuno Não foi Sei lá Eu acho que me apercebi Quando vi A primeira vez E foi do género Vou estar aqui Umas horas com ele E depois vão-me embora Nem certeza de Que eu não sabia Que ele me ia pedir namoro Não é? Ai ele podia ter namoro Logo da primeira vez Tu apaixonaste pelo aspecto do Nuno Tu viste o cabelinho Quando o Nuno estava Tipo em modo ultimate Ou quando já estava Depois disso É que o Nuno tinha O Nuno estava Em modo drake Na altura Quando ficou em modo drake Até estava Tipo está-se bem O Nuno estava Naquele modo Casa de segredos Mas ele não tinha O sabugo Não era sabugo A seborraica Ainda tem Não mas é Aquele cabelo estranho Que ele tinha na altura Não O Nuno tinha Aquele cabelo aqui Mais comprido E pintado de loirinho Aqui só Nas pontinhas Já eu não estava Muito bem aí E tu aí És só a mãe da minha vida Estava bem Estava Apaixonei-me por tudo O Nuno é bonito Porque eles falaram antes O Nuno é bonito O Nuno está muito bonito agora Tipo modo drake Eu acho que o Nuno está Boa da ficha assim Barba Mod drake Mas na altura Eu acho que o Nuno Não passava nenhum Se ele fiz a ginásio Era Sim Se o Nuno fosse todo bufado Sim O Nuno precisava de ficar Um bocadinho bufado Eu conheci o Nuno E eu já tinha visto o Nuno Caraças Por via da chamada E depois computou o pack Sabes aquele pack de One pack não é One pack De não ser Aquele Melga De não ser O fadio dele de Tipo Está bem Deixa eu estar Está bem Eu falo por mim Eu gosto de um homem Que dê luta Não gosto daqueles Que com isso Não gosto Os mansos Não é comigo Nunca irá ser E tu não gostas Dos pés bons E quando o vi Realmente me apercebi Foda-se agora Pronto Como é que vou fazer A minha vida Gostei Gostei Fofinho Gostei Foi bem bem Não estava à espera Que vocês estão caídas Foi da vida Foi do molhão Pois também está Estou a ficar um bocadinho quente Sério Eu soube fraco no álcool Eu soube fraco no álcool Eu fico sempre assim Olha aí Mais baixo Aí a situação Eu posso dizer isto Quando foi o teu primeiro beijo O meu primeiro beijo Eu acho que tinha para aí os meus 13 anos Para aí os meus 13 anos E foi com um menino Que tinha acabado de entrar na minha turma Era repetente Jogava boxe E eu fiquei Desculpa Jogava boxe? Ai desculpa Lutava Lutava boxe Fazia boxe Não sei o que E era todo grosso Nós éramos chavolinhas Eu acho que andava no meu Não sei No sétimo ano Uma pessoa tem quantos anos Ah não sei Não sei Eu acho que andava no meu sétimo ano Todo bufado Não sei o que Oh my god Adorei Não sei o que E depois entretanto Nós estávamos à porta da escola E ele tinha andado à porrada Com o melhor amigo dele Porque o melhor amigo dele Tinha mandado O guarda-chuva dele Para cima de uma árvore E depois tinham andado Um bocado à porrada E ele arrancou-lhe um brinco Fora Porque o chaval tinha um brinco Arrancou-lhe um brinco Abriu-lhe a orelha E depois E eles iam andar à porrada Depois da escola E eu lembro-me perfeitamente Que o sol estava a baixar Assim atrás da escola E eu estava a olhar para ele E estava tipo Como se ele estivesse Para a guerra E eu Nunca mais o meu vier E depois tipo Os chavalinhos Tomam um beijo E lá foi Para a guerra Com o 50 luta tudo menos box Que linda amiga Gostas dos arroaceiritos Era o arroaceiro máximo O arroaceiro máximo O que é que ele faz agora da vida? Não sei amiga É Biller Não sei amiga Não sei Olha mas esse amigo dele Que ele depois anda à porrada Agora estava com uma pulseira eletrónica Eu não sei Ui Foi lá para dentro Para a escola É que tu andaste Amiga Aqui no Porto era assim Pois acredito Vai Diogo Ah Diogo As minhas estão assim tão más Ai ai Essa é má Vais responder Olha a carinha dele Olha não leias Se não quiser responder Apenha é pior Não leias Diz só o número Número? Oi já sei O que é? É bem maduro Mas eu não cheguei a ler A resposta Ah Já disse Eu acho que Eu não quero rasgar já A outra é pior Ah Diogo Acho que não tem mal nenhum Quer dizer Tipo não Não foi assim Ninguém acha que é Santice Então Eu não me recordo muito bem Rita Mas eu Eu suponho Não se não te lembras Lembro-me Ok Três Ou quatro Ah ok Ok Pronto Podia saber Quantas girls foram ao quarto da Ericeira Cada dia Eu não gosto de ficar Não gosto de ficar Não gosto de ficar Nem precisas Ao quarto Rita Ah Foram ao quarto Eu tinha um beliche e morava com o Edu Mas é também é verdade Pois é Pois é Vocês viviam Tipo no mesmo quarto Foi incrível Gostaste Adorei Repetias Já Eu cheguei a uma altura em que Eu estava a ver a anime E o Edu também chegava e descia E também ficava lá Ou às vezes chegávamos a jogar os dois Playstation no quarto Foi quase como morar com um irmão no mesmo quarto Foi fixe Isso é muito giro Foi bacana O quarto era uma vibe Eles compraram cama Relbi Ficou muito giro Já ficou muito giro Ficou muito fixe E na altura cheguei a fazer Porque eu fiquei com a cama de baixo do beliche O Edu ficou com a cama de cima E eu cheguei a pegar uns cobertores que tinham para lá E fiz uma tenda à volta da minha zona Então eu tinha tipo Eu pus luzinhas lá dentro Ah bonito Tinha uma vibe lá dentro Mas este não achou muita graça O Edu não gostou Estava uma tenda de ciganos dentro do quarto Eu vejo Eu que chegava lá Estava lá eu Lá dentro Com a cortinazinha Dentro da minha tendinha Sério Vai próxima Isto é a letra de Joana Não Isso é costa Uma destas pessoas Ah não Trabalho A outra ficava E a outra ficava Estás a ler a pergunta ou tens de ler a resposta? Estou a perceber Olha mas tu agora vais ter de responder Está bem Não é bom Mas uma destas pessoas ficava sem dinheiro Não Ficava sem dinheiro barra trabalho Ficava sem dinheiro e trabalho E trabalho A outra ficava rica e ganhava tipo Ah ok Uma com tudo e outra sem nada Sim Uma davas tudo e a outra tiravas Ai é que merda Entre a Joana Ah tenho aqui Vai ter que responder não podes rasgar né Ana e a Joana Não não vou rasgar Ai é só uma cena Vai mais Dinheiro Sem dinheiro e trabalho É assim pronto Eu posso justificar com Eu sustentava a outra que ficava sem nada Eu sustentava Deixa ver Entra a Joana É assim Vamos mais tempo nisto A Ana tem mais tempo Tem mais trabalho e mais tudo E mais cenas Tu como estás cá há menos tempo A amiga eu sustentava Sustentavas a minha sugar mommy Sugar mommy Pronto Era assim Ana continuava com o trabalho dela E a Joana Bivia comigo E a Ana tinha para a tua beira E a sua minha beirinha Sim Era isso Eu arranjava outra coisa amiga Eu fazia o OnlyFans E estávamos bem É toda rica É uma sugar baby Pronto acho que era isso Tu és muito arranhosa né Eu Ainda bem que eu sou pessoa Que vinga-se Eu fui eu Costa Foste tu Costa Sim Tu és muito arranhoso Pois é linda Ah pois é linda Eu estou cheio de veneno Quem é que Foste tu É de ter sido Não fui eu Só pode ter sido Ah sim eu fui Isto está assim tão mal Ou esta é pior Não sei amiga Sinceramente não sei Não tem Não tem mal Sim Eu vou responder Preferes o Diogo Ou o Nomeiro Também não fizeste Preferes o João Ou lá o que foi Não sei quem da outra vez Não sei se fio que fizesse Se calhar foi não vou estar aqui A coisar Mas não é por eu estar aqui Que tens de dar uma resposta Estás aí É o Nomeiro E o Diogo Ah Ah ok Então devias ter referido o Windo Eu sou o Diogo Eu digo Diogo São das pessoas que ela convive O Diogo convive muito E o Nomeiro também Para ela escolher Pá Acho Prefiro o Diogo Tipo Bastante mais o Diogo Ok Não é que desgosto do Nomeiro Porque acho que ele é muito querido À sua maneira E é um rapaz Tipo tem um bom coração Simplesmente não sabe Demonstrar o carinho O amor pelas pessoas Acho que é igual Pá tem ali qualquer coisa Que o Tico não é igual Tem essa cena Mas ele é boa boa pessoa Ah com o Diogo A gente já Já fomos todos de férias Já tivemos muitas Muitas convivências O Diogo é muito querido Sinto que Se algum dia Se eu precisasse De alguma coisa Um bocadinho também Diogo Preciso disto não sei o que E ele era o primeiro A estar lá E se calhar o Nomeiro dizia Ia Não sei Não sei Se calhar posso estar A ser injusta Mas Sim O Diogo 100% Pronto Não é ninguém gosta de ti Vai para o grelhinho Ó Nomeiro Não é bem assim Não sinta-te disto Mas Não Pronto Diogo Escolhido Vosso-me ser Ah não Arrepentes de ir para Coimbra Não me arrependo Não Não me arrependo Porque Porque é o que eu Estive a dizer Tipo Ensinou-me Até boas coisas boas Passei tempos maus Mas tipo No overall Acho que foi tipo Um Cresci muito mais Do que aquilo que desci Estás a perceber? Claro Portanto Portanto Não me arrependo Nada Voltavas Voltavas A fazer tudo Ou trabalhavas mais Se calhar Se eu voltasse para ir e ser Trabalhava o triplo Estás a ver? Não era por falta de aviso Houve muito aviso Sempre houve O Paulo Tem que se falar disso O Paulo Dava-te muito na cabeça Todos deram Então o Nuno Ui Eu vi na cabeça do Nuno Também Olha Vou-te dizer Então Torres Também Todos deram na cabeça João O próprio Edu Quando se é temoso É temoso Acabou Pronto Agora sou eu Que cirurgia Farias Se pudesses? Depois do nariz Estão cedo Não faria assim Nenhuma Fazias outro ao nariz Miga? Não Não Só se me cair Se me cair eu faço É muito mal É complicado Sei lá O que eu faria A cirurgia Que eu olho para mim E diga Se calhar Daqui a uns anos Depois de amamentar A mama vai ficar A bater no tornozelo Se calhar Se calhar faço Umas maminhas Acho muito bem No momento agora Como vocês podem aqui ver Não são precisas Obrigada Estão rejas Mas faria nas maminhas Mas sei que vou Me arrepender depois Porque eu sou muito Eu não tenho sensibilidade à dor Eu sou muito sensível Imagina Espetarem-me aqui uma agulha Eu quase que desmaio Já percebi amiga Tu és muito sensível Tipo uma agulha E isso hoje é doer muito Eu sou muito sensível à dor É o que eu estou a dizer Para mim é uma coisa Que me custa muito É complicado Fazer uma cirurgia Não tens nenhuma operação Pois não Nem nunca perdi-se nada Trouxe os dois pulsos Tenho uma retura neste Trouxe o tornozelo Rachei aqui as três vezes E a cabeça também Ah, e ele vem Por isso é que estás aqui Não me cresce Tipo barba aqui no meio Ah, por causa do... Tenho três rachadelas Ah, e também levei um soco Na boca uma vez Tentaram-me assaltar Em Guimarães What? Sete gajos E então Eu acho que eles Estavam em drogas pesadas Estás a ver Ok, eles não pareciam normais E tentaram assaltar-me E aí eu, o Joca e o Nuno O Nuno comeu um soco Na fonte Ficou no chão O Joca comeu um soco de lado Eles estavam os dois bêbados Ou não Eu ia levar o carro O Joca comeu um soco de lado E rebentou o lábio aqui E eu dei por mim Tinha um gajo do meu lado Outro do meu lado Um à frente Outro atrás E outro atrás desse E o gajo estava Ele pediu o telemóvel Disse que não lhe ia dar o meu telemóvel Ele enfiou uma mão no bolso Eu agarrei na mão dele Ele até ficou com as chaves Do meu carro na mão Mandei-lhe a mão fora E o gajo estava atrás desses Toma um soco Tipo, mesmo de frente Na boca Este dente daqui Eu passei o bêbado mal Este dente daqui Virou todo para trás A sério? Já, bué Este dente daqui Ficou tipo a banar E o meu lábio Eu tenho lábio Tipo, não sei se te consegues reparar Mas o lábio tem Tem uma cicatriz Eu levei o bêbado a pontes no lábio Passei bué da mal Passei um ano inteiro Consultas de dentista Para reparar tudo Vês tanta coisa E estás aí bonitinho de cara Olha que Deus realmente Mas olha Não há cicatriz Deus tem um soco preferido Tem um soco bem dado Tipo, bué da mal A única coisa que me passava na altura Era tipo Quando eu levei o soco E vi o meu dente O que me arrepiou mais feio este dente Estava todo inclinado para trás E passavas a língua E sentias a ver Eu passei a mão A língua E estava tipo Comecei a ficar tipo Vermelho Só pensava A minha namorada Não me pode ver assim A única coisa que me passava Nem era do que está Me a doer para caralho Nem sequer me doer na altura Quando eu doer o soco Só estava tipo nervoso Quebada nervoso Não fiz nada Mas o gajo depois Outro que lá estava Eu não percebi Do nada já era meu amigo Já me queria Ai, tens de ir ao hospital Tens de levar pontos Não sei o que mais O que te deu morro? Não, o outro Outro que estava lá Ah, outro Já andaste à porrada com ele, João? Nunca, amiga Também não Nunca, nunca, nunca Eu já Mas tipo Nunca foi tipo Provocado por mim E nunca Parece que as coisas Vem sempre ter comigo E nem disso Era só não dar-me mais à porrada Porque por acaso Calhava no Olha, imagina que no dia Do homem lá Lá estavam estes todos Mas entrou lá dentro Um homem Entrou Entrou E o quê? Eu não contei a história aqui O homem saltou o portão O rapaz saltou o portão Entrou Eu estava Por acaso Estava no sofá E nós tínhamos câmaras Na casa toda E estavam sempre ligadas Tipo na televisão Olha para a televisão E vejo o homem A saltar o portão Na minha cabeça Foi Olha o senhor da primor Que está a nos entregar Uma encomenda Oh meu Deus Estás a gozar Foi esta a tua linha de pensamento E era o melhor A minha linha de pensamento Foi esta muito rápida A partir do momento Que ele saltou o portão O senhor da primor A saltou o portão O que é que eu fiz? Fui para a beira da piscina Aquilo tu subias Imagina em uma casa De três andares Como quem diz Portão Andar zero Subias Aqui o primeiro E depois a piscina Era o topo da casa Ele subiu-me muito rápido Amiga Foi o tempo de eu sair Imaginem Aqui era a sala E onde está o Diogo Era a piscina Foi o tempo disto Eu cheguei lá O gajo já estava a subir as escadas Eu viro-me para ele Quem és tu? E ele Dizeste Aqui é a casa dos youtubers E eu Sim mas quem és tu? E ele Ah eu vim para vir à piscina É que eu também sou youtuber E eu Desculpa Só estava eu E uma amiga minha de Viseu Lá em casa E o Nuno a dormir Eles todos não estavam Foi a sorte Oi A partir do momento Que eu lhe falei Ele não subiu nem desceu mais E ela disse Ah eu vim para vir à piscina Não sei o que Eu assim Vá anda lá Deixa de cenas Sai lá Anda lá Ele Ah não Mas eu vim para vir à piscina Não posso Não posso dar em um mergulho Mas nunca me fez nada Rapaz Não posso dar em um mergulho E eu olho para ele Diz assim Olha Se estás a gravar Ou A gravar áudio Eu não te autorizo Usares a minha imagem Nem postares nada daqui Por isso por favor sai Antes que eu chame a polícia Ele Ah Está bem Só queria vir à piscina E baza E em vez Eu até lhe disse Esperai que eu vou-te abrir a porta Que era a porta automática Que estava lá na piscina Mas teve uma sorte O que é que ele fez? Não Cagou e foi através pelo portão Saltou o portão Quando ele ia sair Eu tirei foto ao carro E à matrícula O que é que eu fiz? Obviamente que Se eles tivessem A nossa preocupação Era ele ter gravado isto Claro E postar Depois nas redes sociais E acharem o pessoal Achar que era uma cena normal Aos ida E entrar lá E fazer daquilo O que eles queriam É porque depois Se isto saía para fora Toda a gente ia começar A fazer isto E assaltar o portão Mas é que Ia ser tipo surreal O que é que eu fiz? Fiz queixa na polícia Entrei com Sim, entrei com uma acusação Contra ele Descobriu-se quem é Que era o dono do carro Ou melhor a empresa Que era uma empresa Que era a dona do carro Porque ele foi lá Com o carro legal É o filho do papá Ah, ok E etc E segui com aquilo para a frente Entretanto Como nós íamos mudar De sítio e tudo Eu tinha que fazer Os depoimentos lá em baixo E etc A dor de cabeça A dor de cabeça Aquilo me estava a dar Eu cancelei aquilo E o rapaz Na altura Eu fiz um vídeo Quando saímos da ericeira A falar sobre isso E o rapaz Mandou-me uma mensagem Ui A dizer que Assim Que ele foi para gravar Entretanto não tinha gravado Pediu desculpa Para eu tirar a queixa Foi aí que eu depois tirei Pediu-me desculpa Para tirar a queixa E que íamos resolver As coisas a bem Nananana E pronto Na altura tirei a queixa Nunca mais falei com ele E depois fui ver o canal dele E realmente era uma pessoa Que entrava no No pingo doce Só de boxers E depois vinha Vinha a segurança a sair E esse já no conteúdo Estão a ver Ele acho que não estava à espera Que eu seguisse queixa Porque eu segui queixa Contra invasão de prioridade privada E contra a minha pessoa Porque está ali um homem Claro E tu estás sozinha Eu estava de biquíni Eu estava de biquíni Na minha casa Entrou uma pessoa Que medo E ele era super alto Cheio de tatuagens Barba comprida Assim bem acerrada Juro que era uma barba Tipo por aqui Cabelo Sem noção De repente ele vê Mas atenção Nunca foi em ponto nenhum Nunca tentou Mas falou Sou eu de biquíni ali Está-me um gajo Entretanto está tudo bem Ele se calhar também não ia contar Que tu estivesse sozinha Mas mesmo assim É uma questão a teoria Mas eu disse Olha por acaso Imagina que estava aqui mais gente Sai de lá antes Não disse isso Sai de lá antes que arranja problemas Porque eu sabia que eles não estavam Mas eles podiam chegar a qualquer momento Claro que sim E ele também não sabia Que eles não estavam lá dentro O problema é que depois O que é que saía? Ah porque Aconteceu também Ah porque foram eles que nos bateram E porque nós estávamos lá só Tranquilo a deschilar E não é assim As pessoas vêm para a pausa Na nossa casa Fazer vídeos Provocar Etc e tal Claro que depois Aconteceu imensas vezes Gravar a nossa casa Obviamente nós íamos ficar Queridos a ver Neste caso ele entrou-me Pela porta adentro Era o KJ O KJ Um beijinho não era Mas foi assim Foi grande a filme Pronto foi uma das vezes E não estavam lá Porque se não Já se conheço o Diogo Eles iam todos ficar todos acesos E com razão Claro então Mas que faz aos respeitos Mas nunca andei à porrada Nunca andaste à porrada Mas podias ter andado Com o rapazito alto Já andei quase Mas não foi Mas não foi também Porque não tenho unhas Há descalda o dia Há descalda o dia Vai Upi Vá Vamos lá Espera-me quantas Com que idade foi a tua Primeira vez? Eu tinha 15 15? Sim Eu tinha 15 anos Foi muito cedo E foi na escola Estavas com o pipi Minha mãe Amiga Foi uma coisa Olha Aconteceu Não sei explicar Mas é válido Não é assim Então sei Sei lá Eu beijo a minha Sobre-me tem 15 anos Eu beijo a minha filha Quase com 15 Cedo a tua perspectiva Mas tipo Se fosse há uns anos atrás Não ias achar que era tão cedo Foi não Foi a tua Foi com quantos amigas? 21 21? Com a minha idade Ah eu tenho 22 já Desculpa És conservadora Tu és conservadora Eu não fui para Santa Porque não calhou Certo Ia para Freira Estavas aí com uma carreira Era o sonho da minha mãe Ai não Da Dona Maria Nunca calhou Eu sempre disse que ia ser Só com uma pessoa que eu gostasse E que eu quisesse Então foi na altura Que eu achei certo Ainda bem Não ia ser mais cedo agora Aos 15 anos Foi namorada? Sim 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 Era namorada Tipo imagina amiga Eu quero ver Quando tu vésse uma filha Acabou de dizer Ah tua mãe virou aos 15 Ah isso Não vai ser isso Não vai ser isso Também virou aos 15 Então prepara-te Prepara-te Fazer o quê? Aos 20 eu vou dizer Olha não sejas Lambareira que matou a mãe É para aguentar aí o pipi Senão a tia vai-te pôr aí Uma loqueta Um cadeado Um cadeado nas cuecas Bom Mas eu acho que foi cedo Quer dizer Não me arrependo Tipo na altura Fazia sentido Tipo Por acaso Foi com o meu primeiro namorado E pronto Na altura Por acaso Nunca mais falei com ele Deve ser dos meus únicos namorados Tipo a eles namorados Que eu não sei onde é que ele anda Olha Anda por aí Não sei E tu gosta Perdi 14 Estás a ver Estou a falar de mim 14 de aninhos 14 de aninhos 14 de aninhos É muito Também não sei onde é que ele anda Também não Faço menor idade 14 anos Mas ela também tinha 14 Ou ela era a mais velha Ela era a mais velha Tu sabias o que fazer Com os 14 anos Eu com os 14 anos Só queria Jabardice Claro Só jabardice Ai meu Eu aos 14 anos Só me eu Quero brincar Quero Exprienciar Fazer essas porcarias Estás a ver Só pensava porcaria na altura A única com os 14 anos Andava a brincar Com barcos de caracódias A fazer nos rios Competições de barcos Amiga Nós também andávamos Nas nossas mocas Mas depois também Havia essa virtude É claro É assim Cada um a sorriso Mas acho que é muito novo Acho que isso é muito novo É um bocadinho É um bocadinho É a idade em que começas a desenvolver A curiosidade por isso Estás a ver Sei lá Mas os meninos já não são Urgentes É isso Tipo meninos Depois é tipo Ah meninos 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 Ah então Só acho que Ela está vendo agora Não sei Não sou muito novo Mas já Ouve Oh filha Se tivés um dia A ver esta merda Se tu opinás aos 14 anos A mãe vai-te fazer o focinho Só te estou a avisar A tia vai-te buscar A tia vai-te buscar Mas se também tivesse uma filha É complicado Uma filha minha e do Nuno Ui achas O que é? Imagina uma filha minha e do Nuno Não consigo imaginar A carinha dela Eu nunca sou Não filha Tu és linda A mãe te estás a dizer Ah hum Ah minha amiga Foda Já foste apanhada A fazer amor em público Ah A fazer o Ah Já foste apanhada A fazer o amor Não Nunca Nunca ninguém te apanhou A fazer o amor Nunca Nem os teus pais Não 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 Nem estranhos Ponto número 1 Em casa da minha mãe Eu nunca levei ninguém Sem ser o Nuno Não Não levei dois namorados Certo Mas um deles era muito nova E não nada E o Nuno levei E sei lá Fizemos para aí uma ou duas vezes O amor em casa da minha mãe Mas nada de De por aí além Pois Acho que não sei Eu tenho Quando é causas Se calhar sou eu sou muito retrógrada Mas quando é causas dos meus pais Que é dos pais dele Eu tenho um bocado de respeito Principalmente se eles estiverem em casa Mesmo com o irmão dele Isso não é retrógrada Não é só É compreensível Mas às vezes não dá para evitar Eu acho um bocado Há tanta coisa que se pode fazer Lá está Vais para o carro e pinas no carro Acho um bocado de falta de respeito E há quando tens a tua casa Quando tens um espaço Onde podes fazer E se há vontade Não tens de estar a fazê-lo em casa Claro Estou a dizer que tenho muito cuidado E que prefiro não Nem é aquele que diz A adrenalina não É mesmo por uma questão de respeito Não sei explicar E como uma casa com tantos meninos Nunca ninguém Deles Não Eles sempre Não Nós chateávamos de vez em quando Nós trancávamos a porta sempre Nós às vezes íamos lá Batíamos à porta Ai cruéis Eu nunca tive problemas com eles Em eles entrarem na casa de banho Quando lá estão Nunca sempre Respeitaram-me super Tanto que eu tinha uma casa de banho Só para mim E para o Nuno Eles sempre respeitaram-me super E isso Nunca tive problemas Nenhum com a Com a privacidade Só com as raparigas Que eles levavam lá para casa Que iam à minha casa de banho Que eu depois armava a puta Só assim Que elas iam à tua casa de banho Calhar uma a sair de lá Assim Eu a tão adoro Lá vinha Com a minha toalha À volta Eu assim Olha que vaca Ela também na tua casa de banho Usou a tua toalha Usou a tua toalha Usou a tua toalha Usou caros Usou a minha toalha Sem perguntar Isso aí Eu abriu-me para ela E disse assim E isso Ai eu depois meto Eu assim Depois meto Metes onde? Vai deixar dizer que essa toalha é minha Ah desculpa Eu assim Desculpa não Para usar as outras casas Vens lá de baixo Logo cega amiga Juro-te Eu só pensei Para eu matar Alinhar o chakra Para não arrancar a toalha Ah não Mas de resto Eles sempre Sempre foram E nunca Nunca apanharam Não Nunca apanharam Nunca fui assim Já te apanharam Ai amiga Tantas vezes Quem? Ai minha amiga Sim Já me aconteceu a minha mãe Já me aconteceu tipo Mas tipo a apanhar E tu estás completamente nua Ele também A ver Olha só por cima Completamente nua Ai Sim Mas ai 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 Não vou elaborar Não vou elaborar Não viu Mas soube que a minha mãe Tipo entrou uma vez dentro de casa Quando eu estava Não tipo imagina Havia um Tenho o meu quarto O quarto do meu irmão É ao lado E no meio há um hall Antes de estar A zona de entrada E eu vi a porta de entrada E estava tipo Então eu vi a minha mãe A abrir a porta do hall Estava quase a abrir a porta Do meu quarto E eu disse Espera 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 Não entres E ela então Eu estou aqui com alguém E ela Veste e anda cá fora Ai Ai Ele Passa na cabeça Não Por acaso até foi Beta chill Eu saí cá fora Vesti uns calções Fui lá fora E isto eu tinha tipo 16 Para aí Novinho Era novinho Fui lá fora E a minha mãe disse Estás a usar preservativo E eu disse Estou sim Muito bem Eu vou passear o cão E vou-me embora Obrigado Acaba o serviço E fui acabar o serviço Caralho É verdade Não por acaso Eu também sempre tive muito Nisso Sempre tive Mas a minha mãe não viu Muito cuidado com proteções Claro A minha mãe não viu Preservativo ao passo Querem fazer Usem preservativo Não é só filhos Doenças e o cara Muito cuidado com isso Tem muitas marcas Para muitos gentes Muito feitios Meninas E não tenham vergonha de comprar fogo Procurem o vosso médico Eu não entendo Eu não tenho Eu não percebo os meus amigos Que dizem Ah compra tu Paga tu Eu não entendo Eu não tenho vergonha de comprar preservativos Eu também não E gelos E seja o que for Lubrificantes Meninas Falei com os vossos médicos Família Para verem pílulas Certinhas Tudo bem Cuidem-se Por amor de Deus Muito cuidado Cuidem-se Claro Tenham atenção Tipo à cena da pílula É bem importante Tipo Tomar aquilo com Direitinho Com consciência Do que é que vocês estão a meter no vosso corpo Aquilo Não sei se a meter no corpo Essa seria a coisa Ah aquilo Começamos Não é hormonas Aquilo que tens Que encontrar a certa pratica É muito complicado Ah certo Eu não percebo dessa parte Eu que já me ia subir e não tomar Cada um sabe sim Eu não estou aqui a fazer a escolha por ninguém Cada um sabe sim Mas vocês também Por amor da santa Mas antes tudo Usa em preservativo Ai porque eu ando com ele há dois meses Amiga Há dois meses não é tempo nenhum Não é tempo nenhum Para ter filhotes Olha a Shakira Que andava há 10 anos O que é que aconteceu a Shakira? O Piquê traiu a Shakira Ela apanhou-o com uma mulher Ah foi agora há pouco tempo Foi foi agora Apanhou-o com uma mulher Tipo na cama Separaram-se Porque eles não eram casados Porra com a Shakira Oh Piquê Por amor de Deus Porra Mesmo que vergonha Porra imagina A Shakira meu 10 anos casados Não sabes isso 10 anos juntos Vergonhas Por amor de Deus Por isso só Tenham mais é cuidado Continuando O Piquê Já acabaste as tuas amiga Não falta-me só uma O que é isto amiga? Não fui eu Não fui Eu não escrevi O pior momento Estou bêbada Assim o momento Que te lembras Não O momento Que te lembras E diz assim Ok ok Pode ser divertido Ou o pior Sim Eu lembro-me Ninos Não bêbam Eu Um copo Estou tombada Juro Peso leve Peso leve Um copo Estou logo tombada Mas houve uma vez Que Lembro-me perfeitamente Estava no Ice O Fifty estava a tocar no Ice E No meu Ice No teu Ice Com A tua Ana Um bom bocado Na discoteca Mas lembro-me perfeitamente De estar a chegar De estar no hotel Agregar Eu nunca tinha vomitado Por causa de álcool Nunca me tinha acontecido Mas daquela vez Vomitei E o Fifty Tipo ali Tinha acabado De tocar música Tinha acabado De trabalhar E estava eu A vomitar Porque tinha vido demais E ele estava tipo O que é que se está a passar Passaste aí A minha vida Estava-me aqui a vomitar Ele cansadinho Mas ficou lá comigo E ficou lá A segurar no cabelo A segurar no meu cabelinho Eu não estava Eu não estava Porque quando tu é Ela não faz estas coisas Não, não, não Controlas Não, mas e eu Tipo nem sou disto Eu bebo Não, não De ficar nesse estado Miga Aconteceu-me uma vez Vomitares não Mas ficares toda tombada Mas não é tombadíssima O problema da Joana É que a Joana Já lhe disse Ela aceita as bebidas Qualquer dia a mim nada Mas eu não aceito bebidas Dos estranhos Amiga, não é bebidas estranhas Então eram chatos Deitares à minha frente E era garrafa Que mandavam vir Davi Pronto, ela não aceita Acreditem em quem Na sóbria Quando vai sair que tem coisa Ou nela Ela aceita E depois o problema É que ela depois Dá muitas confianças De as pessoas Eu não consigo Anda cá Vem mais um Anda cá E lá vai Estou lã Pera E amiga Tens que aprender A dizer que não Porque tu estás louca Pronto, é isto E depois Isto aconteceu Mas aprendi a minha lição Agora também Quando eu estou Ela anda mansoida Ela amassa Bebe Fica contente Deixa eu divertir Mas não a deixo Mas não a deixo De dar asas Ó amigo Tu não é Vai para a noite Vai lá Vai lá Vai lá De repente aparece Ai você não é isto E eu assim Onde é que tu foste Mas Joana O que é isso Eu havia aí uma altura Em que eu fugia muito Mas isso era também Quando Pronto, estava na minha vida Estava na tua vida A vida louca Estava nessa vida Ó Numeiro Vai para a real merda Ai Numeiro Ai esse rançoso Fazer pior podcast Anda lá Olha Que não quer vir Ou que quer vir Eu também não vou convidar Ele só falar Para ir a tipo A tipo Mete aí uma paredes A ir a tipo Não é preciso Colocar aquele cabelo Ó pá Mas é cortar o cabelo Ganha a burgundaria A sacada Mas porquê que ele pintou aquilo Que era ridículo Ele enganou-se Acho eu É ele enganou-se Já ouvi falar muita coisa O que é que ele queria fazer Cortar isso Eu não sei qual é que era o objetivo Mas não era ficar ruivo Acho eu Era aclarar o cabelo Era aclarar Ah ficou de aranja Deixa eu pôr mais Se pôr mais Corta Não sei Não ponhas Começa a cair o cabelo Se quer mais vazio Mas também O vosso cabelo de menino É mais risco que o nosso E depois também qualquer merda Ele rápido fica fixe Fica fixe Aquela cara nunca fica fixe E ele com o cabelo rapaz Fica bonito Agora com o cabelo assim Não Parece um Muito lindo Também os tuos parâmetros São baixos Estás que fixe Tchau Agora é assim Estou voltada ao meu Amiga Ele nem está A espigar o Fifty Sem evitar estar aqui Eu adoro-te Ó Numeiro Tu és um arranhoso Eu vou chegar à tua casa E vou fazer o mesmo Não vou fazer por uma coisa Sabes porquê? Porque eu tenho educação E gosto muito Eu sei o que eu estou a dizer E gosto muito Porque a tua mãe E do teu pai Nunca faria tal coisa Mas como tu Quando a tua mãe Tinha uma educação Tu devias andar aí Vida boa Percebes é o que acontece Ruim Ruim É isto é um arranhoso Nunca na vida Eu vou convidar para vir aqui Que não enxerga Nunca digas nunca Pode ser que um dia Faça sentido Se ele pagar ele vem Pagar é ok Se não Vou falar o quê? Ah sim Eu acho que ele não ia falar Essa jabardice Eu acho que ele ia falar Sei lá Ele tem um lado querido Por que ele te pagou? Não pagou nada Um lado querido Ainda não vê esse lado Só vejo o lado Existe Ele é fim Ele é fim Existe Não é É verdade Rita tu sabes que ele é fim Eu sei Eu não sei nada disso Pronto Conclusão Vamos então ao que interessa Que é tatuares Diogo É Eu ia-te perguntar Alguma cena também importante Importante Então queria-te parar Uma cena E agora passou-se Mas se eu me responder Eu vou-te Ok Vou-te coisar Prepara aqui as coisas Que precisas de ouvir Ok Prontos meninos Vou montar aqui o staminé Vai montar o staminé Para nós irmos montando Entretanto Façam perguntas aqui no chat Nós vamos estar a responder A gente vai ficar a ler Um bocadinho o chat Enquanto o Diogo E tu vai estar a responder Então posso também aproveitar Para ir fazer xixi Faça a vontade amigo Vai lá a turvidinha É aqui já à direita Nós vamos estar a ler Ai estou aqui com o nariz todo ranhoso Ninos vocês estão a gostar O que vocês estão a achar? Diogo Shape É para eu ir tirar a camisa Oh Catarina Beijinho Pega Beijinhos Gostaste amiga Estás a gostar Pois desculpem Enganei Estás a gostar amiga Isto é engraçado Agora é estar a ver aqui o chat As perguntas Façam que nós vamos responder O que iriam fazer no Patreon E quanto será? Perguntar ao Diogo É que nós não perguntemos Amigo imagina Nós ainda não Porquê que a gente ainda não tem Patreon E ainda não temos ideia De ter Patreon Porque nós queríamos uma ideia Que fosse possível acontecer Nós não queríamos uma coisa irreal Não metas o ecrã A gente vai ficar só aqui a falar Pois Não, não tem mal É tranquilo amigo É tranquilo Não se preocupe Eu depois mostro Mas pronto Nós claro que gostávamos de ter um Patreon Quanto é? Não sabemos Mas o problema é que É um bocado irreal A expectativa de Ah vamos conseguir meter um vídeo Todas as semanas Ainda bem acontecer E meter vídeos Só para vocês pagarem Não É bem, não somos esse ponto Claude Chester Ter ali apenas o cash Ali acumular vocês a pagarem Por uma coisa que Não estão a ter Ou era com qualidade Ou então não vamos estar A chular-vos dinheiro Quando for para ser feito Vai ser feito bem feito Aí eu estou Disse feito muitas vezes Desculpem Qual é o convidado Que mais gostaram De ter aí Todos? Sim Não há preferidos? Até já todos Acho que Eu acho que Que trouxe uma conversa Mais diferente Do que estávamos à espera Foi o Alves O Miguelito O Miguel E acho que toda a gente Achou um bocado Porque o Miguel Lá está Ele tem muita coisa Problemas que passou E etc Fazendo a conversa dele Uma conversa mais séria Do que todos os outros Que nós tivemos até agora Apesar de todas as conversas Serem boas Claro Mas acho que Deu para um Tipo de público Diferente se identificar Certo Tipo assim Então a gente consegue Se sentir incluída Porque percebe-se Que não está sozinha Eu vou fazer uma pintinha Não sei Qual será o próximo Qual é o próximo convidado? Nós já sabemos Isso só para a semana Que vão saber essas coisas Nós já sabemos Já temos a confirmação? Já deu a confirmação? Acho que sim Mas não tenho certeza Ok Vai ser um convidado Em princípio vai ser um menino Pois A Ritinha tem bastante jeito Para este formato Tem que ser senhora Lol Olha assim para isto Com o cu assim Mirado para a lua Estás a dizer que a conversa Do Diogo é fútil? Não O que eu estou a dizer É que o Diogo é uma pessoa Não Está aqui um Diogo a dizer Ah deu uma mosquita O Diogo A conversa do Diogo É mais animada Percebem? Do que Não é mais animada Imaginem O Diogo felizmente Não tem A bagagem Que o Miguel tem Felizmente Então a conversa do Diogo Torna-se mais leve Do que a do Miguel Mas lá está Conforme a Joana disse O Miguel Há muita gente Que se identifica com ele E é igual Também quando o convidámos Não esperámos que fosse Havia muita gente A dar os parabéns E o caralho Ainda hoje recebemos disso Não esperámos que fosse isso Sei lá Não estava à espera Que tivesse tanta Tanta gente a identificar-se E tinha muita gente Era isso Porque hoje em dia Imagina amiga Acho que todos nós Passamos por o que o Miguel Passou até um certo ponto Uns mais Outros menos Mas acho que todos Acabamos por nos identificar O Jamie É convencê-lo Meninos É convencê-lo Ele lá devia ir e acabou Mas é Ele agora está Está a pôr Está a pôr Mas já disse Sim é melhor Obrigada Jorge Vai ser o MoveMind Vai ser o MoveMind Vai ser o Move no Rock in Rio Meninos dia 19 É meia hora só É pouquinho Mas nós depois queremos O Move aqui Para uma conversa de Uma hora Duas horas Anda Nando Anda cá Mostra a tua Já dá para mostrar O Nando fez tatuagem Está aqui o Gijay Gosta essa camisola Muito linda Estava a falar bem Mentira E disse que tu eras Boa gato Não disse Não disse Mas as pessoas sabem que O pod show foi inspirado No pod host Rafael Eu não sei se vivos Numa pedra Mas os únicos podcasts Que existem em Portugal E no mundo inteiro Não é apenas o pod show Nem o pod host O conteúdo Não tem nada a ver O conteúdo do pod host É muito específico Muito inteligente Acho que está super bem Tanto o Paulo Xande Para o Cardoso Faz todo o sentido O conceito Acho super giro Super inovativo Mas não tem nada a ver Com o nosso amigo Se me dissesses Que a gente estava A inspirar-se No pod cats No pod dela No pod Amigo 100% Agora Vês-me aí com essa cena Parece que Pensa um bocadinho Mais à frente Amigo Não existe só Portugal Existem muito mais coisas Nós temos recebido Vários comentários A falar sobre isso Estupidez e burrice Falta de cair Amiga Estás uma fecha Respira Temos recebido Muitos comentários Sobre isso E depois vocês Perguntam-nos Ah Comparar as cenas Não é fixe Porque fazem com que Haja gente A pensar que nós Somos rivais A competir para alguma coisa E não é isso Quanto mais Melhor De todo Eu fui convidada Do pod host Ela foi convidada Ou não foi convidada Exatamente Estamos imenso dos dois Estão a fazer um trabalho Do caraças Mas acho que não tem nada A ver com a nossa cena É um podcast E acho que é espaço Para toda a gente Parem de tentar Mater-nos uns contra os outros Quando não existe nada Entendem? Depois vão comentar Ah porque o vosso é isto E porque o vosso existe Porque aquilo E porque o outro é que merecia Ridículo Percebem? É só estupidos Mas pronto O Peter já está mais calmo Meninos É assim Uma pessoa leva Leva até tipo Dizer que não Mas pronto Resumindo e concluindo Não é meninos Nós adoramos o Cardoso Adoramos o Alexandre Fomos lá Para o de Roças Duas Grande conceito Mas não O Indó vem O Indó há de vir É o dele que não venha Ai dele foi O Tiago Pai vem no venho aqui Come já no focinho Não E vem mas muito provavelmente Vai ser tipo mais No verão Certo No verãozito E depois veem o O projeto que a gente tem Em mente Para fazer no verão Aí temos Nosso projetozinho Vocês vão gostar No verão No verão acho que vamos trazer Uma coisa muito gina Mas tu isso O Diogo está aqui a montar O material todo Montadinho Mete aqui Pode-me ter assim Mesmo em cima da mesita Não podes Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso O que é que vão fazer No Rock in Rio Vai dar para ver no Youtube Imagina Gustavo Em princípio vai dar No Rock in Rio Pelo menos Sim No Rock in Rio No Rock in Rio É certo No nosso Nós estamos a ver Se vai dar Adorávamos poder passar Também o pote show No nosso canalzinho Do dia do Rock in Rio Mas se não ficar Pelo menos gravado A gente vai pôr Sim Pelo menos gravado Iremos pôr Mas estamos a fazer o possível Para já nos disseram Que é ok Mas imaginem que A última hora A gente ficamos lá E não vai dar Olha Não queremos ficar gravado Estar a pôr As expectativas de uma coisa E depois poder não acontecer Mas em princípio É um sim Mas agora nós não sabemos Foge um bocadinho Do nosso controle Certo A gente vai ver Que cena gira Sim O que é que vais fazer amiga? Não sei Nem que seja Tipo um pontinho Não, não, não Que stencil Um ponto final Então um pontinho Amiga daqui a uns anos Estamos a fazer uma tatuagem igual Fazer pôr show E eu pôr show E depois fazemos assim Pôr show Olha amiga E fazenda do mundo Assim juntamos Pôr show Quando organizaram Espera aí Estamos aqui Nós estamos só a responder aqui Porque estamos a dar tempo ali ao Diogo Para Para coisa Olha Antes de mais nada Volto a falar LG Nós patrocinadores Das canequinhas Mistura de amor Tem o código Pôr show Para vocês Mandarem vir os vossos artigos Lá personalizados Com 10% de desconto Misturas de amor Vão ao Instagram Têm tudo Desde canecas T-shirts O que for Eles fazem na hora Enviam Super queridos E fica um trabalho bem feito Como podem ver Nas nossas canequinhas Amiga É muito giro Para É muito giro Para vocês Ofrecerem de presentes Etc Falar nisso Estou quase a fazer anos Ia Quase a fazer Sim Quase vou ter anos 32 Que pesa E o Diogo Está agora ali A montar As suas cenas Amiga Tu sentes-te realizado Quando Quando estás A começar a tatuar Ah está bem Está bem Afinal não está Vou falar sozinha E o Nuno Vem Ritinho O Nuno vai vir Também Quando houver A terceira câmara Estava a perguntar Ao Diogo Sentes realizado Agora tipo É aquela pica De começar a tatuar Realizado É isto mesmo Que eu Eu não sei Porque é que eu não fui Para isto Ah desculpa Eu não sei Porque é que eu não escolhi Ser tatuador Há mais tempo Não faço a menor ideia Porque é que Porque é que Não me lembrei disto É que faz Bate tudo certo Tipo Gosto tatuagens Adoro desenhar Não sei porque é que não fiz isto Há mais tempo Não entendo E não Até não estás arrependido De deixar Não estás arrependido De momento De deixar um bocado A tua vida Digital Por assim dizer Tu estás na mesma digital Mas mais Sim amigo Mas imagina Vídeos e cenas E mais Coerente Mas Ai como é que queres dizer isto Não e sinto-me Bem realizado A fazer isto E é isso que queres E falas É isso que quer Be a Diogo Sérgio De infectar as manápolas De infectar-me essa merda Que eu não quero cá ganhar doenças Não há cá Não há cá mamas Amigo Trouxe as chilete E tudo Olha Consegues-me dar o retoque Depois no final ao coração Estiver É só aqui Mais grossa Consegues Não Consigo Pode-tu ver lá a tua vida Não está a ver É a agulha que eu vou utilizar Uma 0,3 Não Não tenho que ir ao Hugo Também me faz isso Foi ele que me fez essa Também me dá aqui o toque Quando fostes lá fazer outra Aproveita e dá-te o Fazer outra Deves pensar Qualquer De abrir um papiro Aqui tanto fazer Não queres fazer mais Vais ficar só com essas Quero fazer mais Mas não é assim Caralho Diogo Estás aí Parece-me montar uma arma Vou-te-me dizer Ai Isto o taper é para Para te dar mais grit Para te ajudar a segurar melhor E para isolar um bocadinho mais Para aprender esta cena Mas isto é só para ajudar A segurar na máquina melhor Vamos lá Já sabem Sigam a página do Diogo Vai estar aí a spamar no chat O pod show Os meninos vão estar ali a spamar Como é que é Diogo? Esqueci-me DC 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 Inc Ponto Tattoo DC Inc Ponto Tattoo Entrem lá Sigam Se quiserem fazer tatuagens aqui no Porto Dioguinho está a tatuar Além disso ainda estão com este rapaz Com estes quadradinhos Com estes quadradinhos Ah peraí Siga Agora Não vais cobrar isso O que? Não vais cobrar Já te estou a avisar Ah bem Não Não estou a cobrar a Rita É de Borlix Amiga é para isso Foda Acendei eu a dobrar-te as camisolas na iriceira Para não me... O que? E bem E bem Deixa eu ver o que é que estão aqui a dizer Ah meninos É assim Tente Já me está a ficar aqui a fazer doente Parem de repetir exatamente a mesma merda Eu vou-vos dar a pena Estás com o período? Não amiga Estás muito nervosa Fá cá um bom bracinho Amiga isto Pontos Minha pituchinha Coitadinha Que ela está nervosa Hoje é tão mas tu és a mais fofinha Estás a irmã em pitabula Amiga não Mas imagina Eu trabalho com isto Eu olho para isto todos os dias O meu trabalho é olhar para o meu chat E eu prezo muito o meu chat Tipo gosto de respeito Mas no Youtube é muito diferente Gosto de ter as pessoas tipo Sempre a perceber o seu lugar Tipo nós não somos bonecos Nós somos pessoas Temos sentimentos Ná cá Tipo falaram para a gente Como se nós não Não fássemos como vocês Nem tivéssemos mães Nem o caraças Agora Ai amiga bem-vinda ao Youtube Amiga olho para isto E fica aqui Tipo what Para chorar É impossível Está tudo bem Falar em capsuloc Repetirem 30 mil vezes A mensagem Meninos Pronto Tenham calma Youtube Joana Joana Youtube Prazer Complicado É lá Sanitas Nunca tinha feito uma live no Youtube Tem que trazer o Paulo Olha O Ant Eu digo os nomes deles Esqueço O Ant Nós por acaso falámos com o Ant Ele ia ser Também foi proposto Um dos nossos primeiros convidados Mas o Ant agora está com o projeto dele Do Blue Ice E como estava já com as coisas do Rock in Rio Ele tem 15 sais Tinha que acabar algumas músicas E etc Por isso Estão cedo Entre aspas Agora não vai dar para o verão Porque espero bem que eles tenham muitos concertos E que não tem um mundo fora Mas um dia virá o Paulo E vocês vão ver a pessoa incrível que ela é Eu não me canso de dizer isto Vocês vão ficar assim maravilhados Porque é uma das injustiças da net O que lhe fizeram Rapaz Juro-te a sério amiga O que é que fizeram? A cena de o cancelarem assim logo Da cena que foi Percebes É bem injusto Ah Ninguém Eu acho que ele não foi cancelado Ah eu amo a Joana Joana Não foi cancelado Ele foi tipo Sei lá Sejavam a morte Ele é muito fixe sim Mas pronto O Paulo será também Claro que lhe Claro que lhe Tragam a Marta Kitsu Quem é a Marta Kitsu? A Marta Kitsu Ai eu ia dizer carregada Não foi papel só para desenhar a cruz Ai Ai Olha a televisão Ai que ela fez moça na televisão Ai não Está vindo Está bom Olha gente É assim Toda a gente Se vocês acham que Ou gostavam que viesse Nós vamos fazer com que isso aconteça Porque lá está O que é Uma pessoa que eu acho interessante Ou que eu não acho Vocês podem achar E acho que toda a gente tem público Que a gente tem espaço para vir aqui Mas não podem crer que toda a gente venha agora Nós também estamos no Porto E é um bocado complicado Pessoas de Lisboa estarem a vir Por isso calma Vai estar Deem um tempo ao tempo Queremos agora Pessoal que está aqui em cima Para nós é muito mais fácil Dar-vos a conhecer também Pessoal que vocês se calhar Não conheciam tão bem Como foi o caso da Lili Que havia muita gente a dizer Mas quem é não Para vocês também Dar-vos um bocado mais a conhecer Que é Diogo faz-me O tamanho que tu queres O tamanho é o canino O que é que é pequenino O canino é tipo Faz-me assim Obrigada Soraya Obrigada por estarem desse lado Obrigada por estarem a ver E espero que estejam a gostar É para vocês É para nós É para vocês É para a gente gostar E estarmos felizes E contentes E trazemos um conteúdo Diferente Do meu registro E da Rituca Lá vi-vos Quero o Félix No plot show Nós também gostávamos Estás a perceber amigo Se tivesse o número dele Liga-lhe E diz Félix Não curtias vir Mas já acho que não Não temos a terceira câmara O Félix vem Amiga A gente não tinha aí A terceira câmara Nem Quer ser este tamanho Ou quer ser este maior Ou se quer ser diferente Qual vai ser a mão Se calhar um bocadinho Maior E aqui assim Mais comprido Ok E bom Já vou mostrar o desenho O Rick Adorávamos ter o Rick Mas É conforme eu vos digo Está em Lisboa É difícil Ele vir aqui Não queremos incomodar ninguém Também não temos Todo o orçamento Agora o plot show Não está com esse orçamento todo Para pagarmos Hotels Viagens A verdade é mesmo essa Um dia mais tarde Quiçá O Cossielo também O Cossielo é muito possível Muito possível um dia Seria um gosto É dos meus queridos Contigo Como mais gosto E que por acaso Tenho Comunico com ele E quem sabe Um dia que ele venha a Portugal Acho mesmo muito possível Porque ele é mesmo Uma pessoa super Como é que se diz Ele é Lá está Ele é mesmo Super acessível Apesar de ter milhões de seguidores Com as pessoas Acho muito possível Ser um dos nossos convidados Seria muito bom Mesmo Eu também Perfeita É isto Vou-vos mostrar A tatuagem É uma cruz Não preferes vê-la já na pele Obrigada Mariana Obrigada Fim Sim mas eu ponho-te na pele Isso com existência Ah Coruji Tu Sem as átomos Ah é uma cruzinha meninos Está no cantinho É uma cruzinha É uma coisa rápida E eficaz Eu queria família Mas Não sei se o Diogo Estavam a fazer Eu não tive Estou bom Mas não tive tempo Para fazer o stencil Então vai a cruz Também era uma das cenas Que eu queria fazer Ritinha com inglês Bora lá Oh Joana Vai pensar na tua Coisa menina Diga o iiii Mete o inicial da tua mãe Já tenho o ano de nascimento Ah pois já Mete da Ai não Da cuco cheiro Da cuco cheiro Olha Cheilinha Olha Mete a data da tua Twitch Não A data da minha Twitch Não é melhor não Porque ele tem que fazer à mão E eu já sei Eu já sei A totagem que eu quero Para a minha Twitch Ah ok Eu já sei qual é que vai ser Aos 200 Aos 200 mil Já sei qual é que vai ser Ora lá Ai estou nervosa Ó Diogo Não metas isso Muito agrosso Estou-te a avisar A tua carinha Deus me livre Exatamente Deus me livre Nem pagando Vou fazer outra aqui O Torres tem o número no cu Ai Eu tenho um beijo do João no cu O beijo do João no cu? Pois é Diogo O Diogo tem o beijo do João no cu Mostra lá Estou brincando Vamos logo ver O beijo do João no cu Ele ia mostrar Eu ia mostrar Rita fecha a breguilha A minha breguilha está fechada colega Minha breguilha está fechadíssima Ai meninos Vocês não estão A minha Mas não fica assim Mas era riquinha Antes Pois Convidem os primos Ai bombe Também são outros que irão vir Nem tem a opção de dizer que não Porque Não têm Sabem? Bombe vir É o bens E acho que eles gostavam Não sei Acho que é uma coisa engraçada Claro que gostavam Claro que gostavam Eu adoro Gosto muito deles São muito boas pessoas Também Meninos Lixem a cabeça ao Jaime E a lá de fazer live hoje É e lá Lixem a cabeça Que é para ele vir Eu disse Não é Caralho É foder-lhe a cabeça Ah ok Que é para ele vir Está bem Estás-me a irritar A dizer bom Vivo Vocês estão a perguntar Pessoas Vamos então aqui O Diogo está ali Oh câmera Foca ali no Diogo A desenhar Eu acho que Eu acho que Estou mesmo irritada Estava a fazer mais uma Estava a fazer Estava a fazer Oh caralho Estava a fazer Um menino O benski O benski Um dia Pode ser que um dia O benski queira ouvir Está feito Minha Rita Está feito Eu só vejo Essa merda Vai ficar torta Olha se fica torta Mas pensem assim O Diogo Se vocês forem fazer Ele faz uma cena direitinha No iPad Eu pedi-lhe Mas para variar Cagou-me na boca E agora eu quero Para variar Cagou-me na boca Então Ao menos não foi Numa caixa de pizza Verdade Eu por norma Faço no iPad Ranhoso Do outro Ai Para de sério Eu não sei como é que há gente Que ainda o idolatra Sinceramente Já te dei E sobre lá É para derrapar o pelo Lindo E oh Diogo Mas vais fazer-me isto direitinho Não vais Minha direita Tem que ser Porque vai ser Num sítio para subir Faz aqui Vai doer um bocadinho Vai doer um bocadinho Vai doer um bocadinho Estou em cara Estou em cara Tu vê lá a tua vida A sorte é que eu não tenho muito pelo Estou em cara Estou em cara Estou em cara Estou em cara É nesta zona aqui Sim Aqui assim Isso Exatamente Eu quero aqui nesta linha Aqui nesta zona aqui Nesta zona aqui Tem que tirar aqui uma Agora Vai doer Vai doer Espera recebê-lo aqui Desculpa Está-te batido com isto na cabeça Está-te ao vivo É mesmo E vai-me doer Está-te ao vivo É assim Olha só uma coisa que não me doeu Eu fiz aqui Não me doeu E aqui dizem Que doei para caraças E o único traço Foi este Mais perto da zona E acho que é a minha tatuagem Mais bonita Gosto mesmo dela Não comeces Isso é porque tu quase nem nunca veias esta amiga Esta aqui também é muito linda É Eu gosto muito Ah nunca vejo Esta aqui não gosto Ah por ser muito preta Mas já está Ah já está Olá Obrigada Temos aí o Giorgio Ai meu Deus Faz um Tik Tok No final Está bem Tu tens chá preto Costa Chá preto Só tens preto A cor Ah a tinta preta Não tenho vermelho Ah então faz-me a vermelho Não dá Ah está pronto Pode ser pronto É este lado Rita Eu gostava um coraçãozinho vermelho Uma cena bem simples Um coraçãozinho Não Isto vai ser Uma outra Isto é o que é É o stencil É uma A sério É o que tu pões primeiro para A sério Para aplicar o stencil Para lá agarrar a pele Realmente já não pensaste bem Mas olha vai assim Porque se for vermelho A minha mãe ainda pensa que é de Satanás Ou o Catanjo E depois às vezes fica de ninguém Ah peraí Há uma cena Não sei se quero assim Ou assim Pois Eu acho que vai ser virado para o teu Que é para as pessoas verem Que é para as pessoas Mas para ti vai aparecer de Satanás Ah A cruz ao contrário é de Satanás É anticristo Anticristo? Mas eu sou de Jesus Eu sou de Cristo Vocês não me lixem Agora como é que eu vou fazer a cruz Amiga Eu fazia virada para ti Olha Não, não, não Tem de ser virada para os outros Porque se não Eu fazia assim Mas assim vai ficar constantemente virada para Para as pessoas Se quer dizer para baixo Para ti Para ti Eu fazia assim Virada para ti Nunca assim Assim não Então vá Faz assim Ai com caralças Oh Deus Não mostrem a minha mãe Ai meninos Ora bem Ora bem Olha a tua vida Calma que ainda não vou tatuar É aqui É Não Não sei se esta folha de papel não é boa Eu vou tirar de mim Vocês estão a ver mal? Não Mete assim só Eles vêm Esta folha de papel é capaz de ser boa É a virgem Não vai dar Vai dar Tinta e tim Olha está é torta Eu tiro outra vez Dá para utilizar Ah é Tens que pôr aqui mais para aqui Tens que pôr o braço direito Quando estiver a pôr Assim está bem Não Está torta Vamos ter que tirar É o limpas Ai Se ficar mal Vocês a culpa é base Então vai Eu vou pôr Vais ter que pôr de pé Pôr de pé? Aqui o pé Olá meninos Agora é Um monólogo Vamos falar aqui de um livro Estou a fazer a apresentação de um livro Anda Nando Assim parecia Bem Tens de deixar o braço Tipo normal Olha amiga O Nuno está-te a ligar Olha o Nuno está a dizer Para fazeres ao contrário Para tu não fazes assim A ti e Cristo Como assim não fazes Peraí Nuninho Vou-te meter em Diz aí Vou-te meter em Ao te falar Peraí Amiga O que é que és amor? Oh Rita Ao contrário Ao contrário Com pirada para nós Para a pessoa Para ela já está As pessoas estão a ver Então Sim É assim Costa É assim Queres a ver assim? Então mas fica ao contrário Para mim Ou que tem a direita Rita não importa Se não mais andar na rua Isso está a aparecer Sempre que é ao contrário Então Não faz sentido? Ou então do lado Se calhar do lado É que ficava melhor Mas faz como tu quiseres Não sei Acho que aí fica bonito Ai meu Deus Obrigada Nuno Nada Já estava a ver isto aqui Muita maltrade Pois Ai Jesus É que vejo que não dá para desfazer Beijinho Zônica Até já Até já Amiga ok É assim Tem de ser assim Exatamente Vai saltar Não sou antico isto não E é Não queres utilizar aquela câmera amigo Faz aquela Falcão Mete aquela Olha meninos Eu já sei o que é que eu vou fazer Assim ó Olha Hum Ai Não 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 Deixa eu te cagar nisso Faz aqui logo Não Tenho que limpar isto bem Rita Ui Não Não É Assim Anticristão Rita Eu vou fazer só um coraçãozinho Vai chegar Não vais fazer anticrist Eu tenho que fazer um anticuíço Chegavas a ver Queira-se o Nuno Como queira-se ao contrário Chegues a mer Faz-me a maquia então Não põe Sei lá Eu punho aqui Aqui é um bom cílio Ai mas aí vai doé muito Não vai é de lado Só se aqui na zona dos tendões Eu tenho as beias Que eu tenho as beias aí Amiga não preocupa Eu vou tentar contornar Mas tu tatuagens ridículas Tu ganhas 50 Percebes Tatuagens ridículas Estás aí Não queiras mesmo Eu não tenho tatuado um homem azer Today Agudei Eu não tenho tatuagem Como ideal Eu não tenho que fazer Ai querido Nossa senhora Já estás aí Já a reitinha traumatizada Ok Então 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 Põe-te direita Peraí amigo É que o micro é uma difícil difícil Estou sempre a mexer Tenho E bem E bem E bem Acho muito bem Não está Eu vou quase andar sempre com ela E eu fazia mesmo assim Mas tu queres fazer assim Ah meu Deus do céu Bora, bora Fazemos outra coisa Não, vamos fazer a cruz Eu gosto da cruz Sempre quis ter uma cruz É um bocadinho sobre a perspetiva que vais Imagina as letras E aí nanete Já isso Miga, metem como ele está a dizer É a cruz para fora Eu meto as letras Opostas Que é para o pessoal Seguir a tatuagem lê Exato Pois, é Por isso eu não quero a cruz assim Mas para sim Não, tem de ser assim O Nuno estava a dizer assim Miga Também o que o Nuno diz Não escreve Sim, não Mas imagina Ele está a ver De fora Para não andares aí Anticristo mesmo Olha, mudem de câmera Meninos Mudei para aquela Não Quer dizer Mas está a focos No Dioguito Está a Dioguito Dentre as pessoas Que fizeram a história No Youtube Como Feramana Escásio Dark Pi Imagina o Paulinho Acho que há tempo para todo Amigo Olha a cruz É a cruz de trota É o Dioguito É o Torditas Gostas? Eu gosto Então este é o que tens de gostar Meninos O que é que vocês acham? Muda só Ou fica assim Olha, eu acho que fica muito giro O que é que tu achas? Eu acho que sim Eu acho que está muito bem Amigo Eu acho que aí fica perfeito Olha, e o pessoal também está a concordar É só um apontamento esta tatuagem Claro As outras todas Pois aqui não se nota Só se fizer assim Não, Joãozinho E tu no meio não Fica estranho Pronto, é isso É? Pronto Eu sigas Acho giro Acho fica lindo Vilhena Para mim, então estou Vilhena Temos aqui o Carlos Coutinho Vilhena, meninos Ele veio aqui Ah, Falcão, anda cá Meninos Anda aqui o Carlos Coutinho Vilhena Que ele veio aqui dizer olá Ele veio aqui Veio aqui Ora, pois bem É verdade, sim, senhora Carlos Coutinho Vilhena Aqui no estúdio No pod show Digam-me que não é igual Digam-me que não é igual Obrigada, Falcão Que problema Que problema A ver o cu da reitora Olha Estou assinando Bora Ao meio Mas ao meio não Não, não Ao meio não Ao meio não Não Eu disse logo Meio é tudo isso Se fosse grande, já São apontamentos Convém ficar tipo nas extremidades Oh, louquinho na cara Louquinho na cara Rei tu quero aqui Uma lágrima aqui Uma cruz Calçar as luvas Calçar as luvas Sim, meninos O Dioguito agora é Ah, pois é Cuidado Cuidado Claro que podemos Até na Twitch Se pode fazer Por isso aqui Claro que também se pode fazer Onde está fica ótimo Acho que é muito giro Olha aí Como é que fica, amiga Fica super giro Super natural Fica, amiga Adoro Combina com as minhas Com os teus apontamentos Assim, está muito lindo Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Vou ficar com um par Lins O Diogo gosta Mas tem o DC Inc Dc Inc Contato Contato Que também Está no teu Não está na tua bio Do Insta Ou algo género Acho que não está na bio Deixa-me ter Claro, pessoal Clica logo Labiou o Paulo Ferreira Um beijo na tua boca Oh my gods Has gol Traição Traição ao vivo Ela já me tinha ligado O Nuno Já Ele respondeu Ele respondeu A ver se gosta Desta Dico isso A Catarina está aqui Costa Está Está aqui Tchau Ah, ela pôs Onde pôs este link Ainda não apareceu Um Eu também já fiz uma Já meteram aqui a página Ah Ninos, é só clicar Metam aí o link E é só clicar Em que zona do norte É que o Diogo tatua Porto Migo, é no Porto Mas ele ainda só está a fazer Amigos É, só para ir para setembro É que começa a fazer Mas setembro Ele vai abrir uma lojinha E vai fazer ao povo Ai, tudo Só para nisso Só para nisso Só para nisso Amiga, tu o que fazes? Está a ficar Estou a soprar Disse ele É para soprar Eu sopro Eu sopro Ai, Jorge A câmera está Estou nervosa Aponta para a nossa carinha Está a apontar Para as marufas Este Jorge Ele sabe O que é que o pessoal gosta Ai, não O que é isso, amigo? Subiu? Ah Pois é mesmo Não Deixa eu ver Pela sintética Aí é Olhem Pela sintética Isto parece mesmo Pessoal Olha aí Olha que linda Olha aí aqui os desenhos Fiz que o Diogo Amiga, não posso tatuar eu a ti? Olha se quiseres Olha, fez este Em pele sintética Pois tem estes aqui Muito lindos Posso tirar aqui, Diogo? A rosa foi a minha primeira A rosa foi a primeira dele Parabéns Fogo, Dioguito A caveira foi a que me parilhou mais Porque a foto que eu tinha de exemplar Estava bem da escura Não conseguia diferenciar muito os tons de tudo Pesado, é? Pesadíssimo As primeiras dele Já estão assim Tens uma linha super direitinha, Diogo Tens a linha vai direitinha Então, espero bem que soos Também soa Soa, eu vou soar Que cena Tita, bora? Bora Deixa-me só chegar a esta situação toda para aqui Ai, já não estou habituada Calma, já não estou Calma Calma que não dói Eu sei que não dói É só uma linha Duas linhas Olha, não me carregas muito Ele sabe, ele sabe Eu vou carregar Eu vou carregar Eu vou carregar-se aqui Anda cá, estou a fazer Oh, Nando Paulinho, ele adora o One Piece Mas tinha que ser quando ele começasse a tatuar o pessoal Ok Diogo, eu não vou mexer Tu vê lá o caralho da tua vida Está tranquila Está tranquila Eu vou passar só de lá Está a doer, amiga Veste? Doeu? Não, não está a doer Eu estou a olhar para ti Estás a tremer Oh, Diogo Foda-se Vem cá Eu não estou a tremer, Diogo Eu estou super bem Eu confio em ti, vai, amigo Não confiasse em ti Eu não estava aqui Pronto, eu confio em ti Vai Não tens apoio de mão, né? É Vai, eu vou te deixar, vai Queres que eu vá para o lado, Diogo? É mais fácil para ti Não, com Marquesa seria mais fácil Mas eu tenho que tatuar o pessoal da menina Queres que eu me puxe o braço mais para aí? Não, pode Vai, Diogo Não te stresses Ok Não marcou nada ainda Só estou a doer Eu estou bem Se fosse, atuei a mão Dizem que não há mais nada que vou mais ficar a mão Mas se calhar vou é trocar a doer É que é uma linha mais grossa? É, porque esta não se vai armitar quase nada Olha, vocês falam que isto parece aqui o silêncio do... Não, estamos tipo estressados Eu estou estressada Não, não Não, é preciso Yeah Love you, Nana Ah, tchoo Esta está sendo outro, amigo Ok, percebo Outra agulha? Sim Percebe o que é que ele está a dizer? Que é muito fininha Pronto, está uma linha muito pequenininha E depois não se vai para a Fiche Vai, Diogo Já apareceu-me um bocado o micro do Diogo Ah, yeah, o micro do Diogo está no cu do Diogo Ah, eu estou aqui a coçar-me toda Oh, Diogo Estás a ver? Está muito fininha E depois eu vou sempre ter a noção de... De estar direitinho Ok Yeah, estão tensos Acho que ficou toda a gente calada em casa Não é Mas diga-me uma coisa É que esse... Juro Ver... Para mim também é complicado Já, desculpa, Diogo Olha, mas tu fizeste a do Edu e está a do Edu bem E ficou super bem O Edu foi a minha boa... Boa é o quê? Espaço para preencher Fizeste uma do Edu? Oh, Edu? Amiga, a minha é duas linhas É só duas... Qual foi? Eu ando Foi aqui no antebraço O símbolo do amor O que eu tenho no... Nas costelas Tipo um... Ah, sim Ai, que bem, amiga Edu, mas fez-te com muito giro Ai... É vermelho, não foi, Diogo Tu fizeste a do Edu? É vermelhito Bora lá, Diogo Eu vou puxar o braço mais para aí Por favor Para dar-te mais jeito Maravilha Bora Rodrigo, tem uma ideia O que o Costa pode começar a desenvolver e fazer O que é que eu estou a fazer? Espeço a comida e tirar o sangue É De repente Vai, amiga Vai com o 9 agora Está bem? Duas linhas, eu confio que fica a ficou Também, olha, vai ser para a vida Exato Vamos lembrar Vai ser só para a vida Vamos lembrar de... Fica Tens que pensar que vais fazer muitas destas, Diogo E bem E bem, e direitinhas, e lindas Oh, centenas, aponta a pé Aponta a pé, Diogo E é assim, doer não dói Dói um bocadinho Agora, se vendo bem assim Está a um nível de... Eu vou aos pouquinhos Que lindo, Diogo É isso mesmo Está perfeitinho Ora lá Eu vou puxar mais a mão Diz-me o que eu faço Não se preocupe Vai ficar perfeitinho Direitinho Exatamente Vai, Joca Fica, Joca É que eu estou a ir à superfície Vai, vai Paula, acho que só amanhã, amigo Queres que eu te ajude a esticar a pele, ou assim? Não, deixa só Vais aprender Aqui está a tua pele Está ótimo Está boa da luz Eu não estou a receber a luz deste lado Eu meto-me aqui, Diogo Querem que eu... Anda cá, Diogo Por que é que não me desbloque as coisas? Está pouco jeitoso Muda o ângulo, Jorge? Se calhar... É melhor assim É agora, é agora Ui, seguro Ai Já está Claro que sim Ele o carregou à luz durante algum tempo Ai, caralho Está tudo bem Está a ver? Ai, agora está a ver É pelo menos que está a aproximar a luz da situação Está tudo bem, amiga Está tudo bem Só comizes Exato Anda cá, tu, Jorge Estou-te na puta de nariz E faço Ai, afasta isso Que eu estou... Afasta um bocado o micro Que eu estou a ficar desganiçada Me desculpes, amiga Está tudo bem Ai, Diogo Está ficando tão gira Vai, Diogo Vai Está a ficar bonita Tatuaste aquelas coisas todas? Estás aí com stress Tatuares maminha? Não é pele sintética Ai, amiga Mura, donzela Dói aqui? Vai, dá-lhe Ninguém vai desmaiar, meninos Está tudo bem Eu não vou desmaiar Fiz uma tatuagem nas costelas Já fiz outra nas mãos Mas esta aqui está a doer Heroína Mais, amiga? Foi bem nas costelas Foi debaixo da maminha Está bom aí, amiga? Está lá de cima De só gostar O meu só, Diogo Não é bem debaixo das costelas Pois não Não consegues tirar o zoom Um bocadinho Para verem um bocado A cara de sofrimento Da Rita também Olha, Diogo Vês? Mas ficou super direitinho Espera Ainda só fiz um traço Bora lá Também é só mais outro São dois traços Vai, Diogo Vês que gira Tem que passar ali outra vez Mas tem que passar É o fundo Senão vai sair E se saltar Não quiseres, Alex A tua estaminé Com tu e o teu rabo quiserem Oh, Deus Por que me abandonaste? Ah, está quase, amiga Minha mãe só me diz Por favor Rita, não faças mais Diogo, vai lá Está-te mais uma Agora eu também vais fazer Uma parte de Jesus É Jesus É o contorno Enquanto apareci em casa A conta de hoje A minha avó Queria-me zerar E as tuas não são pequenas E as tuas não são pequenas? Oi Mas são drogado Está ficando em mim Não sei Está ficando em mim Está ficando em mim Gira Está quase É uma cor Os meninos É uma cor cheira Não, não deixa Estou boa O Diogo me digas isso Comigo Ah, está quase Estou só de bíblia Espera aí Tem que ir ao outro lado Vai Está muito alto Está muito alto Está muito alto Coitadinha Essa senhora faleceu Faleceu Já Eu faleces Eu faleces Coitadinha Queres que eu ir? Estou no carregado da máquina Queres que eu faça alguma coisa Diogo? Oh, Deus Vai ficar tão agindo Gosto tanto de vocês, meninos É só portável Parece que é uma faca Olha que linda Já está? Não Não sei Estou a ver as pinguinhas de suor Na testa do Diogo Tu não estás a entender? Calma, Diogo Não, é que está mesmo muito calor aqui Está abafado Olha, olha Ela está aberta Acho Deixa-me ir ali à parte do fim Mas depois a gente Não, Alex É que vocês acham que não vou conseguir Vai, Beto Mano, isso está-me a salvar a vida Olá, Igor Como estás, amigo? Acho que é a única pod show Que a gente está a falar Um bocadinho com o Chá Pode, pode, Diogo Dá-lhe com força Sim, podes show aí mesmo A meter o Insta do Diogo É só clicar, meninos Foi Falcão? Falcão, faz tu? Obrigada, amigo Obrigada, Diogo Alguém com sanidade mental neste chat O que é que está a passar aqui? Ela começou com a minha idade Esta produção, homeninos Este vale milhões Vá, esta produção Segura-te 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 a ventoinha Vou estar filmando Está lindo, Diogo A dar aí o plug Está bonita? Está mesmo isso? Acho Ficou gira É isso Era isso que eu queria Uma coisa pequenininha É pequenina Tá, falta mais um bocadinho Olá, Mayato Como estás? Eu não estou a carregar Se é que me dá força Está ótimo Pronto Já está Lindo, maravilhoso O que é que acham, meninos? Já acabou, Duarte Já acabou, até hoje Não era qualquer um Estou-te já a dizer Não foi qualquer um Que meteu aqui as mãos Ainda O que é que estás a olhar? Queres retocar depois mais tarde? Não Mais vale não passar por esta dor outra vez Não é, José? Vamos só ir aqui Anda lá, só um Eu tenho o batom já aqui em baixo Olha, meninos Tudo a clicar ali No Insta E a seguir o podshow Se faz favor Ou então Quando Está a doer muito? Bom, Anxi Eu queria fazer uma Mas eu não sei o que fazer Acho que vou fazer um coraçãozinho Assim minúsculo Micro coraçãozinho Então, Alexandre Como estás? Muito melhor assim Queres casar, Diogo? Vamos casar Vamos lá O meu anel Diogo Não podes pedir assim à toa Não vai ser coração na testa Vai ser coração aqui mesmo Na bochecha Aí ia fazer lágrima Eu não posso falar Eu é que vou tatuar o Diogo Agora sim Agora acho que não vais precisar mais Senhora É uma maleta do homem Homem traz uma maleta Acabou-te-me a dizer Como deve do senhor? Parece transporte de droga Que linda Que linda Jesus Cristo É mesmo menina de Jesus É mesmo boa gente É mesmo boa gente Esta menina Se gostaste Se gostaste Se a ver com o Inga Era ou não era o Guinho Que boa ideia Vou fazer um canal Na Twitch Apá Acho que inspiraste Domingo Obrigada Já está a costinha Ai está Já está Eu vou-te passar Vasolina Alcool etílicos Jesus Ah eu tenho Vai ser uma coisinha Mesmo de dois segundos Quase Não vai ser um Imagina Um micro coraçãozinho Dá quase Uma coisinha Um mini micro Exatamente Sabe que O pessoal tem a ideia Mais difícil é de fazer A sério Esta aqui era fininha Quanto maior Melhor Mais pequena Mais fedida Mais fedida Também não te quero estar A dar trabalho Com a estita Estas máquinas são muito caras São Esta não é minha Esta é do Hugo As máquinas são muito caras E o Diogo disse Que esta aqui É o emprestada pelo Hugo Está-me a importar esta Enquanto eu não compro uma Mas eu vou comprar uma E custa para aí Tipo 300 Meu cadastro É carito Aguenta muito tempo Se for bem manutenção feita E tal Sim Aguenta bastante tempo Hoje a noite já vou ficar sem Sabes Não sabes Imagina Tu vais estar 3 horas com isto Depois tiro Depois tiras Lavas Sabão neutro Sabão neutro não tenho Passas com água Nos primeiros 2 dias Passas só com água E metes creme grudo E depois deixas a tatuagem Quanto mais deixas a tatuagem respirar Melhor Olha eu não posso pôr o meu creme brunque Não perdes muito Não convém Claramente Eu não né Já está Obrigada Ah tá Já está A minha terceira Se te confiar mais em ti Se te confiar mais em ti Se te confiar mais em ti Eu sei Vai que rebaim Olha desligou a câmera Isto é que é a nossa A sério Já estou ligou mesmo Mudem a câmera meninos Ai tá Quantas pessoas estão Mil pessoas ao vivo A tatuar ao vivo A tatuar ao vivo A tatuar ao vivo O Nuno para cá A não disse nada Não sei se ele está a gostar A câmera está onde já Ah No nicho O que achas amor Viste Muito giro O que é Agora tenho plástico Não está a dar Não me dizes mal Estás fudido Vou atrás de ti Que eu sei onde é que tu moras É muito giro Olha O problema dos pés É que para pormos aqui Como o Diogo não tenha Mudou agora Não tem as ceninhas Vai upi Costita Achas que dá para fazer um coração Mesmo mini 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 Corassations Dá Mas vai estar É vermelho Sim Onde é que és pôr Dá Não sei Tanto faz Tanto faz Não sei Escolham É tanto faz Um coraçãozinho pequenininho Vermelho Está lá Timo Se calhar mete um sítio que não se beija tanto Amiga Se ser aí Deixam-me mãos aí Praticamente no mesmo lugar Fica mesmo giro É isso aqui Onde a Rita o que fez Aqui não é costelas Mas quase que é E foi tranquilo Aguentei Estás a brincar É aqui também É aqui É lá ponta a paná Ó Diogo aqui No caso Eu quero fazer agora Uma aqui Tenho que ir ao Fazer uma aqui Do outro lado das costelas Eu tenho no pé Tenho atrás no pé A próxima que eu tenho que fazer É a star Eu quero fazer a star Do lado atrás Da perna Sim Agora é sozinho Pocaninho A star Não é bem a cara É tipo um É tipo um Quase Um desenho animado Um desenho animado Tipo em star Mas minimalista Estás a ver Aqui atrás Tipo um contorno Sim Sim Muita linha A minha pincela Mas que não seja assim Eu gostei mesmo Eu falo a sério Não podes ter esse medo Só faz É normal eu ficar Olha que gira Isto também está muito escuro Depois acaba muito clarinho E vai ficar assim Vai desbotar Sabes o que é que eu digo O meu coração Foi muito fininho O Hugo fez E ele por exemplo Abriu mais aqui Do que aqui A linha era assim fininha Só que ele aqui abriu Depende também Muito da Pois da perna Um coração minúsculo Um coração Pensei que iria fazer uma tatuagem Açar credo Deus me livre Nosso senhor Mas há malucos para tudo Deus me livre Não Na altura Eu tive com ideias De fazer um Não sei Só ideias De fazer um piercing Isso não é ilegal É bem ilegal E não se deve fazer Porque eles têm nervos Aqui no oriente Mas eu pensei Só Ficava bem Ficava pausado Um brinco Está de brincar Meu Deus Pobre do meu xirico Ai eu gosto De ser bueda grande Do meu artrox É bueda grande Já Não eu quero um Ai Jesus Eu quero um preenchido Mas pequenino Preenchido Preenchido Ah ok Super chile Tipo preenchido Mas minúsculo Tipo uma cena Mesmo pequenina Na vermelha Imagina o que a C tem Aqui assim Que é muito pequenino A C tem um aqui Na cara De um sinal Sim muito pequenino Ai eu acho que viu Esse vídeo Na altura Aquela viagem E a vua é fofinha A vua é pequenina Mas ou na cara Vou-te dizer Para casar É bué louquinho Não Nunca tentei Mas se calhar fica O que é que fica Pelocheando A tatuagem do pescoço Será? Não sei Nunca tentei Ai será? Com luz negra É capaz Com luz negra sim Olha tipo Assim Mas a vermelho Este Sim Ou maior Não Se calhar mais pequenininho Mais pequeno do que este Tipo uma cena Mesmo minúscula Uma coisinha Ainda mais pequeno Rodriguito agora é minha vez Amigo A Rituca já fez Agora sou eu Ai esse está perfeito É uma coisinha pequenina É uma coisinha pequenina Preenchidinha vermelho Vai ficar super querido Claro tinha que ser baby Em direto ainda sim Vamos tatuar Pode ser eu estar com um cantinho já O Gengar estava da linda Mano eu queria tatuar Sem o As coisinhas da volta Só os olhos dele e eu Eu adoro o Gengar É o meu Pokémon preferir Ah sério? É muito baby Eu gosto Para cá também gosto bastante Mas gostava de fazer uma Eevee A Eevee é mais fia Eu tatuava a Eevee A Eevee é que ela tem a florzinha Nas costas Não Nas costas não Ela tem uma florzinha Tipo já vi É mais no Pokémon Eu gosto do Como é que se chama? Bobasaur? Bobasaur Bobasaur Ah eu adoro É tão rindo Por acaso não é Não é tipo Preferir toda a gente Ou Charmander Charmander é fixe Charmander Mas o Bobasaur Eu na boa tatuava uma Eevee O Bobasaur é aquele É aquele sem evolução É o primeiro Não É o Pikachu Ah o Pikachu tem o Raichu e o Pichu Não o primeiro O primeiro que não tem evolução É o Bobasaur Não o Bobasaur é o verde Não é o Bobasaur que eu gosto É aquele do Pá desculpem eu sou velha Não tem evolução Não o Bobasaur É o Eu gosto de evolução É a tataruga É o Bob É o Squirtle Mas o Squirtle tem evolução também Eu sei mas é o Squirtle É o Squirtle Squirtle Não vou esturar É o Squirtle O Bobasaur também é fofinho É o Squirtle Mil pessoas a ver ainda Como é que é possível Obrigada por nos aturarem Muito obrigada Subscrevam aí Já sabem Sim Obrigadinha Sigam também no Instagram Mas essa tartaruga é de lava Mas não é dessa que ela está a falar Não é o Bobasaur É o Squirtle É o Squirtle É a tartaruguinha Com os óculos que ela achou É o Squirtle É o Squirtle É o Squirtle É o Squirtle 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 Nada ou o que é Não fazes um cu Faz aí Nada O Thirtwig É fixe É o Flúvio para a Torterra Não gosto de pôrra É o Flúvio Zé Obrigada Ah o The Trio Só que eles fizeram tipo um meme Que é três salsiches e por baixo Que o gajo vai muscular E o outro É só que ele se me ouve Fora da Terra Meninos O Instagram do Diogo das tatuagens Costuma estar aí a passar Fiquem atentos Que o link daqui a pouco já Já passa Já vai ser Opa vai chorar assim Estava no jeito Era tipo Me meter o meu marcador A minha charla Caralho Isso vai aparecer um sujo É minúsculo É uma coisinha mesmo Pequeninha Melhor episódio aqui Nós a fazemos tatuas Nós a fazemos tatuar O Nuno Bás é assim Muito tempo Eu nunca vi Muito tempo Ah pois é Eu tinha dito Que seríamos das primeiras Se calhar A fazer tatuagens em Portugal Tipo assim Em Portugal Pequenininho Pequenininho É assim Perfeito 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 Nem debate Para ver isso Eu vou saber onde está Dá-me teu telemóvel Para eu gravar-te Que acho que eu te gravo amiga Podes gravar Mas eu não gravei a tua amiga Isso faz mal Não me ocorreu Não me ocorreu Não me ocorreu Não me ocorreu amiga Ah pois é É duas É duas Foi esta aqui Hã? Temos Depois? Então pá Espera aí Então Podemos Mas ao mesmo tempo Vamos estar a falar Para dois sítios Não sei Ah pois é Meninos Nós fizemos umas perguntas No Instagram Deixamos uma caixinha De perguntas Para vocês conseguirem Perguntar o que vocês quiserem Ao costa Depois temos que falar Temos que ir lá Dar uma vista Se calhar Se calhar tipo Uma saquinha Só para eu Deitar fora as agulhas Vamos então iniciar a live aqui Vamos ver como é que isto corre Eu raramente faço live Não é isto A Rita parece arrependida Não estou nada Está bem giro Vocês estão loucos E no ar Olha que giro Arrependida de quê? Uau está arrependida De fazer uma cruz Deus Ah estou contente Ah uma menina toda ela Religiosa Ah está tranquilo Gosto mesmo Foi uma cena que eu já queria Fazer uma cruz Olá Olha estamos aqui Em direto no pod show Não sei se vocês sabem Amiga eu acho que Está na minha ideia Eu acho que tu devias tirar isso E viemos focarmos apenas No nosso podcast Nós não vamos falar Vamos só Amiga tira A sério Tira 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 Meninos Lavios Mas agora não Agora é esta Já sujei-me Ai Joana Do céu Para a próxima gente Uma coisa para a vez Por aqui Despreendida Porque é fazer dois tracinhos Amigos Ai estás toda Olá Qual é o podcast Que fazemos tatuagens em direto O nosso Primeira tatuagem feita Agora temos a Joana Vai a seguir Em direto Por isso Cliquem aí E depois O Diogo O que é que nos está a tatuar Está aí Vou deixar aí o arroba dele Para vocês seguirem Olha que linda A minha cruz De Cristo Bonita Arrependida Demasiada Câmara Ao mesmo tempo Demasiada Câmara Só tem uma Câmara Miguel Isto é assim Isto é assim Ivi O que é que se passou aí É o stencil Vai a casa do banho Queres a lavar as mãos Eu estou a passar Álcool E parece que está a ficar pior Vai a casa do banho Tiogo está com as mãos Todas a suir A Tuga não está preparada Para este repado Que é Isso é verdade Nem tu estavas Também não estavas aqui Ruim Nesta hora Estás assim Tanto tempo Deu um bué Como é que se diz Nota-se que eu estou nervosa Estás nervosa Um bocadinho Amiga Estou começando a cheirar a mão Cheirar mal Começando a transpirar Cheirar mal Oh Gonçalo E tu amigo És o que? Calma Joana Relaxa Joana e o White E tu és o que amigo? Acabou Bloquear Acabou Já falei sobre isso amigo Olha já falei Depois vais ver o clipe E vais sentir ridículo Olá Bia Como estás Picia Pronto Vou fazer uma tatuagem Vou fazer um coração minúsculo Vai parecer tipo uma migalha Ou whatever Mas Eu estou contente Estou contente E nervosa Vamos por aqui DC DC Que é aquele? É este DC Tattoo Tattoo DC Tattoo Xixi 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 Vá Agora vamos responder Então às perguntas Aqui Olha Quais ir às perguntas Do Insta? É isso que eu estava Que eu ia Fazer Mas podemos é do Costa E está aqui Estas perguntas Que eu quero Que é do Costa E vão às vossas tias Às vossas avós Para virem aqui Ver um pot de show Que Pois eu não digo À minha mãe Não digo É à Dona Maria Que vai Essa pá Na ritou Gostas de algum Youtuber especial Vamos perguntar Já que ele foi Lavar as mãos Significado das tatuagens De quem? Joana Diz o significado das tuas Se tiverem Não precisam ter Mas As minhas têm Todas significado Eu tenho aqui O 222 Que é um angel number Que é Basicamente O 222 Significa que estás No sítio certo No momento certo Que está tudo A acontecer por uma razão E que estás Tipo Não sabia Que esse era o significado É amiga Depois tem Fortunato na mão Gangster Que é o último nome Do meu pai É o nome Da família Do meu pai É o meu último nome Também Então pus aqui Depois tem aqui O ano de nascimento Da minha mãe Exato Ficou mesmo Perfeitinha Está incrível Essa letra Depois tinha Uma no dedo Mas desapareceu Foi tipo Bolicau Também era a vermelho Meninos E esta é a vermelho Por isso que ela não Veia muito bem E depois tem outra aqui Que é uma fechadura Pequenininha Nas costelitas E pronto É só o significado As minhas tenho Coração Que é Fiz com as minhas melhores amigas O olho da inveja Porque Eu tenho muitas mulas Que não gostam de mim Só brincar Não O olho da inveja Porque gosto Depois O love Porque adorei esta tatuagem É sobre amor E tem as letras Às cores É muito linda E é a única tatuagem Que as pessoas olham E que dizem Que acham Que é Que eu escrevi a caneta Porque está muito perfeitinha As cores estão lindas As cores muito lindas Parece Por acaso Eu tenho que retocá-la também Depois tem a borboleta Que é uma das tatuagens Que eu me arrependo Porque está muito escura Era uma que eu tirava Mas o problema Não foi da menina que fez Ela foi muito querida a fazer O problema foi mesmo meu Porque não disse Que não queria o interior Que só queria mesmo As linhas O contorno Então fui um bocado burra Mas pronto Vendo bem Há pessoas que gostam Eu é uma das que não faria Mas está aqui Não me arrependo Depois tenho O sol aqui Porque é do sol Porque eu gosto do sol Não tem nenhum significado E tenho Não dá para ver Aqui no calcanhar Tenho no calcanhar Uma onda A onda com o sol Também Que está aqui É muito especial Que é da iriceira Eu fiz na altura Para marcar a época Da iriceira E é uma das tatuagens Mais bonitas Que eu tenho Também super gira O Diogo Diogo Tens aí A maior plata Aqui por cima do ombro Ah tem a data da Nascimento de seus pais Esta é do meu pai E esta é da minha mãe Que lindo Que bonito Agora quero encher Esta parte toda Para explicar para ali O que ali vai Quero ir peito Quero ir barriga Agora antes não queria ir barriga Agora quero Queres a barriga? Quero A sério? Quero tudo Gostas também Só não quero é a outra perna Agora A outra perna Esquece Ficaste mesmo traumatizado A dor na perna é Absurda Dói horrores Ninguém merece O que é que estão aqui a dizer Assim de coisa O Diogo O Diogo Um youtuber Que seja tipo Uma inspiração Para ti Youtuber? Sim Pá Sei lá Mas faz isso Por amor de Deus Nunca mais temos daqui Sim Eu youtubers Tipo Aquilo que eu mais Curtia ver Na altura Era o Logan Paul Era o que eu mais via E o PewDiePie também Não tem assim Ah Dude Perfect Adorava ver os Dude Perfect É boa entertaining Mano Adorava A produção de vídeo deles Era ridícula A quantidade de vezes Que eles não deviam Ter de fazer É de surdo mesmo Os gajos eram mesmo muito bons Mas quando ficavam Ficava perfeito E não só de trickshot Os gajos tinham Criaram um vídeo Não é bem um podcast Mas é tipo Quase um programa Só deles Em que eles apresentavam Faziam desafios E merdas Boa 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 Também não, nem conheço esses Já, já, já Não conheço isso Bora Maniche, é melhor ir lá para o segundo do que foi Fazer assim, é mais fácil para ele Ó Diogo, é mais fácil para ti como eu estava, não é? Agora por último Se eu estivesse aí, era mais fácil Aqui não havia amigos Aqui não cabia É a mais gira que o Diogo tem Diogo, qual é que gostas mais? É a tua da perna, a última? Não sei se é a última Ou se é Eu gosto da do carnage Não sei se está para ver Isto é o anti-venom Anti-venom E este aqui é que vai ser o venom Olha, são 10 da noite Isto é o esboço Pessoal, são 10 da noite 3 horas de live, mano Não, não estás a gozar Estamos nada a 3 horas a gozar Aqui diz como só há duas Aqui diz como Não, não, amiga, 7, 8, 9, 10 Ai, Jesus, desculpem, desculpem Desculpem Que ainda tenho que comer É que à meia-noite temos festa Ora bem, é, pois é Ora bem Ainda tenho que comer Ainda tens de ir à casa? Tenho que ir comer Claro, eu também vou daqui Ainda boa casa, amiga Posso Vocês vão comer à casa? Ainda boa casa, tenho que comer Ou então? Vais fazer o quê? Fazer o quê? Para comer Para comer Acho que não vou fazer nada Não vou arranjar nada, vou assim Vou-me mitrar A tua casa Anda, vens Podes vir Provavelmente vou mandar vir alguma coisa Ou então faça alguma coisa rápido Temos festa Oi, é sim Há os anos do Edu Vamos festejar os anos do Edu Já foi o ano do Edu? Sim, já foi Mas vamos estar todos juntos a festejar Bro Está-se a estragar todo Conta a tus Ah, vocês sabem lá Cada um gosta Conforme é Isso é tipo Parece que a minha mãe está aí a falar São alguns que gostam Outros que não gostam Ninguém é obrigado É assim, desde que não façam coisas à toa À toa que se vão arrepender assim da primeira cena E por isso é que eu acho que a idade certa Mesmo para se tatuar deve ser com 18 Porque já tens as ideias mais definidas Daquilo que tu queres e que gostas Estás a ver? Sim, e as mais idades O Jorginho está aqui a perguntar ao Diogo Se as tatuagens para eles têm que ser significado Ou só mesmo gostar Eu já fui da opinião De que para mim uma tatuagem tinha que ser com significado Mas agora eu faço a tatuagem E só depois é que arranjo o significado para ela Porque eu olho primeiro para a estética Quero que ela fique bem E depois é que arranjo o significado para ela Como eu vos disse há um bocado Eu tenho o sol porque gosto Não tenho significado Gosto do sol Certo, sim O X? O X O Jorginho também tem aquela O que faleceu-a? Sim Ah E agora tem uma cruz Claro Mas eram imagens que tu gostavas E achavas que há alguns dias Acho que é preciso é ter noção Que é para toda a vida Ok, há o laser e tal Mas convém aí Travou-me na situação Sim, começa a ter Epá, acho que eu tenho As grandes nunca na vida as vou conseguir remover É como esta aqui A borboleta não a vou conseguir tirar Mas também não vou cobrir Porque eu não gosto mais De uma coisa mais escura Não, não, não É assim porque se esforçar fica mais escuro Eu não quero aqui uma coisa ainda mais escura Está bom? Queres virado para ti? Eu acho que é assim Olha que fofinho O coraçãozinho da Joana Olha que lindo, amiga Olha que fofinho Dá-me a ver Para que é que é o plástico à volta do cabo, Diogo? É como está ali Salta sangue, salta outra coisa Para não estar a contaminar nem a máquina nem o cabo Com o sangue de outra pessoa Depois eu vou estar a tatuar É mais para ter cuidado Eu acho que está e é preciso trocar Eu acho que aqui está engraçado Então, peraí Se ele está é torto, o resto está tudo bem Então vou fazer não preciso Parece um ponto, mas não é É um coraçãozinho Parece o quê? Um ponto É isso, mas eu só ponha mais direitinho Não devia ser um pouco maior Não, porque ela gosta de coisas pequenas Eu também gosto de coisas pequenas São apontamentos É isso Ah, quem diga que isso não é tatuagens Ah, não sei Eu chamo isto de apontamentos Tatuagens pequeninas Não parece um coração Parece Parece depois definido Sim, sim Eu não gosto de fazer tipo tatuagens pequeninas Tipo Não, não gosto Não é em mim Eu vejo tipo o meu corpo com uma tela para pintar Meu Deus Estou aqui É o que eu digo à minha mãe Qual a zona do corpo que menos dói tatuar? É Depende de pessoa para pessoa A caneta Ah, desculpa Está aqui Como eu disse há pouco A minha mão não me doeu nada E a mão E doeu-te mais essa, amiga? Não, o que me doeu mais foi o Aqui este O Aqui esta pele aqui Não sei explicar Aqui junto a esta dobradiça Ui, foda-se É para caralho Agora aqui na mão foi super tranquilo Eu não sei se também era Porque já tinha feito 4 Então estava tipo Indo louro já Mas Não Ah, Diogo Qual a zona que... E a zona que dói mais? Normalmente dizem que é as costelas Opa, eu tatuei A minha primeira tatuagem de todas Vem as costelas Olha, eu fiz o sol Não me deu nada nas costelas E a mim também não me deu Não Não Há dor? Já A cena é que a tela dá para apagar Que tela? Uma tela qualquer Quando eu estava a falar na cena da... Não, não, não A tela não apaga Se eu estava numa tela De quando eu estava fora E as pessoas dizem Ah, um dia mais tarde Basta arrepender das tatuagens que tens Tipo, não... Isso é bem relativo Eu acho que tipo As tatuagens que eu fiz Marcaram algo na minha vida E se você diz Nesse momento é porque Tu sentiste que queria Estar lá também Eu lembro-me Exato É das merdas tipo Eu imagino Eu olho para cada tatuagem E eu lembro-me Exatamente do momento Que estive Em que estava a tatuar No pé daí ao rosto Não tem nenhuma no pé Não sei se Também não tem nenhuma no pé Nem é assim Porque eu não tenho um pé bonito Para fazer tatuagem Mas o pé já é feio É para esconder Não é para estar a armar Com uma tatuagem ali Se eu tivesse um pé de sonho Não, não Olha, posso fazer É o meu torniquete Uma bola de futebol Quando for muito velhinha Faço uma bola de futebol No torniquete É o meu... Como é que se chama, amigo? Joanete Andei atrás dele Desde o aeroporto Luxemburgo Mesmo stalker Ai, amiga Isso não é stalker Isso é doença E ele está doença Por amor de Deus Estava todo manco Joana, vê aí Mete direitinho Diogo, de resto é isso Cotovelo deve ser dos sítios Que mais dói Dói, dói, dói Diz o João Cotovelo, joelho Está perfeito Eu também ia por aí Está perfeito Vai Ai, agora sim Agora está perfeito É o sigas Dá para ver já daqui Está bem O outro estava torto Não vai dar nada Vai, Joana Tu és raíja Ele está com a perna toda Tu és raíja Bora É o sigas Não se ouve o Diogo Porque o microfone O Diogo tem que estar É Como eu estou aqui A ajustar as coisas Para a upita Imagina na virilha Eu não tenho virilhas bonitas Também para fazer Matatuna Imagina na Cunini Será que na Cunini 2 Oh, claro, obviamente Na testa da Cunini Deve doer Na parreca Na parreca deve doer Olha, há algum homem Que tem tatuado os lhões Não sei Eu nunca vi nenhum Mas há gente maluca para tudo Os dois A de cima e abaixo Imagina, na área de gastudo Até às pernas Pela, será? Não sei Ai, Deus me lembra Ai, meu Deus nos lhões Que dor Eu nem os tenho Agora pensa Deus, meu livre Olha, eu gosto Sabes o que é que eu gosto Não iria fazer Mas acho muito sexy Um coraçãozinho pequenino No rabo Aqui assim Na nádega Ai, acho mesmo bonito Só que lá está Tipo o contorno Como tu tens aí Sim, só que o problema Da minha nádega É aquelas caídas Pois o coração Ao longo do tempo Parecia que estava a derreter Ia ficar um coração Deixar o jovem Deixar o jovem Deixar o jovem Um bocadinho mais Não rirri Agora, nos lhões Parabéns Uma tatuagem Que também eu vejo muito Anda lá, Joana Uma tatuagem Que eu vejo muito É na cara Aí não dói nada Eu também acho Que não dá nada É um pontinho Oh, upi Anda lá Faz-te rija Vai-te sair um bebê Não és tu Trincar a caneta Trincar a caneta Bora Anda lá, Joana És uma mulher És um rato Uma mulher é um rato Vai ter que sair um filho de nós Se nós aguentamos Bem, Joana Percebes? É verdade Olha, a Rita está a falar Mas tu queres ter um filho Ai, que baby Então pronto Aguenta a tatuagem Ou achas que não vai ser pior? Anda mais para Com o braço mais para a frente Não, mas estava A mim no pulso Não dói nada Mas a mim estava a me doer Estava a chegar ali A aveia Estava a me Ok Vai Está a ir Vai agora, amiga Respira Está tranquila Não dói nada Ó, então é que ia dizer Vai, Ju Tu consegues Até a mim me está a dar ansiedade Estás a dar ansiedade às pessoas, amiga Ó, já foi Já foi Nem sentiu nada ainda Está a sentir? No lábio Há quem faça Por acaso Quem é que tem por dentro do lábio? É a missa Que tem por dentro Não sei Mas já quem faça O lábio Então, o lábio O lábio de cima Então Papai Às vezes não é Por conta O lábio aqui assim Por dentro Aqui Eu estava até na mão Aqui por dentro Não E há Lá na convenção No Luxemburgo Passou um gajo por mim Careca Tatuado de cima a baixo Cabeça e tudo De cima a baixo Olhos pintados Piercing aqui nos dois lados Olhos dentro Lá dentro dos olhos pintados O gajo parecia Tipo Parecia um demónio É muito perigoso Esquece Eu nem conseguia encarar O gajo de frente Sempre que olhava para mim Eu tinha medo Eu não olhava para ele É muito perigoso Podemos ficar cegos Fora brincadeiras Não consigo Ai upi Olha esta menina Põe-me aqui um flash Só porque eu não estou Com a luz apropriada Claro Diogo Tudo o que precisares Nós estamos aqui para você Para você Isso Olha que linda Vês a Joana Estou aqui para te apoiar Olha assim está perfeito Não está Diogo? Está ótimo Joana vai sair daqui E na testa Olha vocês viram aquele caso Daquele rapaz no Brasil Que tatuou o nome dele Na cara da namorada Prendeu a namorada Tatuou o nome dele Para Acho que ele era De uma facção Da droga Lá no Brasil E a namorada queria deixá-lo E ele Prendeu-a Durante não sei quantos dias E tatuou o nome dele Na cara Então a miúda tem escrito aqui O nome dele Coitada Mas já há boa gente A doar A doar de mim Eu já vi um vídeo de um gajo Que roubou E eles tatuaram na testa dela Bem gando O ladrão Ah sim Ah pá Acho que isto também Ah também vi isso Não sei Acho que não se faz O Diogo vai só abrir Quando tiver a 100% Ele agora está Só a tatuar os amigos Mas quando ele se sentir Preparado Preparado Ele abre a sua cena E depois vocês podem ir Até lá Se quiserem seguir a página dele Está aí DC Inc Tatus Tatu Tatu Tatus Tatu Vocês se meterem Aparece logo a foto do Diogo No Instagram Não tem nada escrito Já não tem nada escrito Acho que houve Não sei quem que doa dinheiro Para o rapaz tirar E dizer ladrão A sério? Sim claro Então Não mas como é que Como é que removes uma merda dessas Da testa? Então a laser Toda a gente tem o direito De errar O que é que ele fez Ainda por cima no Brasil Que eles são bem pobres Ou pá O rapaz Hoje em dia Entendes Não Está no lado do outro Tem escrito ladrão O da miúda sim O da miúda também deram Está aí joanicha Está quase Está aí quase Está aí quase Não Estão fechados Para quê? Para rezar a Cristo Ai está a ficar tão lindo Joana Está mesmo a ficar fofinho Olha que querida Está a ficar bonita Confia Confia no Diogo Que o homem vai lá Oh Que fofinha Vês miga Olha que lindinha Ai que bonito Gosta Uma joaninha Uma joana Que bonito Olha acho que é muito a tua cena Joana Tipo eu Eu cada vez mais Me apercebo Tipo a responsabilidade Que é tipo Tatuar alguém Nunca 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 Mas É uma responsabilidade Do caralho Como tudo Mas Tatuás alguém Para o resto da vida O outro ser Já viste Deixas a tua marca Numa pessoa Para o resto da vida Por acaso Estou a perguntar Se a tatuagem Tens no pescoço Diogo O triângulo Se tu doeu muito No pescoço Tipo atrás Sim Acho que deve ser Honestamente Não me lembro Não se lembra Não me lembro Eu acho Eu acho que não Eu não sofro muito Com as minhas tatuagens pequenas Ah já está perfeito Diogo Eu também acho que não Está mesmo perfeitinha E upi Está perfeita Não A Joana está tranquila Está Também isto é um pontinho Um ponto final Eu também não aguento Muito grandes Aguentei esta aqui Nesse coma Aqui atrás Olha que linda Está bonita Limpar Está perfeito Está um apontamentozinho Está um apontamentozinho Está um apontamentozinho Está aí ele já Mas assim não está para ver muito bem Está bom Ela vai limpar Vai ficar mais linda Está uma coisinha Pequeníssima Está linda amiga Precisa de retoque Vai desaparecer com a outra Mostra lá assim Para aqui Está mesmo linda E depois já estão Sem a suja à volta Sem a suja à volta Olha meninas Tatuas é mais lindas Estava aqui É muito pequenina Não fica Ela já mostra nos stories É só seguirem Vão ao pod show Que a Joana vai lá Pôr a foto da tatu dela E eu também meto da minha Vivi eu falei Eu perguntei Eu perguntei Sim sim Tenho que tirar uma foto Com a voz Para pôr no meu Instagram Claro Meninos Então é assim Espero que tenham gostado Muito Sim sim Ela beijar Mas vou já adiantando O meu serviço O meu serviço Para preencher Olha Espero que vocês tenham gostado Sexta-feira Às 19 Mais coisa menos coisa Se for um bocadinho Às 19h20 Às 19h30 Perdoem-nos Perdoem-nos Mas é coisas que podem surgir No meu caso foi trânsito Passa amiga Muito obrigada A toda a gente que esteve aí A vocês todos que nos acompanharam O que é que eu ia dizer Diogo Obrigada a ti És o maior rei E subscrevam o canal Se não forem subscritos Passem no nosso No nosso Instagram Vocês são os maiores Cada dia nós estamos aqui A crescer por vocês E esperemos que um dia Vocês se orgulhem No nosso pod show E olhem Da minha parte Até sexta-feira Vemo-nos aí É isso mesmo Meninos mais lindos Obrigada por este pod show Espero que vocês tenham gostado Gostita Espero que tenhas gostado Da entrevista E de ter estado aqui com a gente Tens a falar isso na nuvem Adorei Que tenhas gostado deste bocadinho Se bem que agora Vamos todos para a borga E bem E bem E merecido Olha as horas Estamos aqui a fazer o podcast Fogo Acho que deve ter É o nosso pod show Mais longo Mais longo Fogo 3 horitas Sim senhora Prontos meninos Não se esqueçam de dar like Não se esqueçam de dar sub Seguir no Insta Seguir no Insta Do Dioguito Diz e Tátil Inque Não Disse Inque Tátil Disse Inque Tátil Labios Obrigada meninos Espero que vocês tenham gostado E passem a próxima sexta-feira Há mais Sem tatuagens Mas com outra coisita qualquer E pronto meninos Tchau Adios Até amanhã Beijos Até lá Beijos Até lá Tchau 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 Tchau